Autoridades, presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam bem-vindos. Nos termos da legislação do Parlamento catarinense, damos início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, coordenador do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, instituído pelo Ato da Mesa nº 647, de 3 de maio de 2023. O Consegue Escolar tem o intuito de debater sobre políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres e apresentar, além disso, um plano para o programa Escola Mais Segura. Para isso, pedimos que assistam agora, no telão, ao vídeo com as ações do Comitê de Operações Integradas de Segurança Nacional. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciou oficialmente os seus trabalhos no dia 3 de maio. Desde então, os deputados estaduais definiram, junto com as mais de 30 entidades que participam da iniciativa, um cronograma de ações para tratar de forma ampla e integrada os direitos de crianças e adolescentes a terem acesso à educação de forma segura. Agora, nós vamos te explicar rapidamente quais são essas ações, quem participa do comitê e como você pode participar das discussões junto com a Assembleia Legislativa. O objetivo dos encontros é abrir um canal de comunicação direta com a sociedade e trazer para o debate as famílias, os alunos, professores, os profissionais de segurança pública e as instituições de Estado. Na semana passada, Blumenau e Joinville receberam as audiências que contaram com grande participação da sociedade. Ouvir e propor, de maneira transparente, para construir estratégias integradas envolvendo todas as instituições. Porque promover a segurança no acesso à educação dos catarinenses é uma preocupação de todos os deputados estaduais. É por isso que o comitê é a união de forças entre a LESC e mais de 30 instituições de Estado e da sociedade civil. Na linha de frente está a Assembleia Legislativa, por meio de sua mesa diretora, representada pelo presidente Mauro de Nadal e pela primeira secretária, a deputada Paulinha. Como não poderia deixar de ser, também compõem o comitê o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, a presidente da Comissão Permanente de Educação, deputada Luciane Carminati, e o líder do governo aqui na LESC, deputado Edilson Massoto. O Ministério Público de Santa Catarina também integra os trabalhos, desde que as discussões se iniciaram na LESC. As universidades são parte fundamental desses esforços na elaboração de pesquisas e estudos aprofundados nas áreas de segurança e pedagogia. A UDESC e a Universidade Federal de Santa Catarina também foram convidadas e estão participando do comitê. Esta mobilização pelo acesso à educação já vinha ocorrendo na Assembleia Legislativa em diferentes iniciativas apresentadas pelos deputados. Algumas já estão em andamento. Em março deste ano, a LESC já havia aprovado dois projetos que tratam sobre o assunto. Mesmo com as iniciativas em andamento, o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, convocou uma reunião de líderes das bancadas e dos blocos partidários, já com a participação do Ministério Público. Neste encontro, os deputados formaram um grupo de trabalho que foi ganhando a adesão de outras entidades. E sob a liderança da LESC, o comitê se tornou uma união de esforços com apenas um objetivo, assegurar o acesso à educação para todos os catarinenses. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, portanto, convidamos para tomar assento junto à mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Excelentíssima senhora primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Paulinha. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada professora Luciane Carminati. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Lucas Neves. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual, Mário Mota. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Március Machado. Excelentíssimo senhor juiz titular de direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lages, Ricardo Fiusa. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convidamos também o excelentíssimo senhor promotor de justiça da infância e da juventude do Ministério Público no município de Lages, Jean-Carlo Rosa Oliveira. Convidamos ainda a senhora prefeita do município de Vargem e presidente da Federação dos Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Milena Anderson Lopes. Senhor professor da Universidade de Boston, Estados Unidos, doutor Stace Scott. Compõe também o dispositivo de autoridades o senhor professor tradutor Robson Ramos, neste ato representando a Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Excelentíssimas autoridades, fiquem à vontade para ocupar seus lugares, por favor. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Magnífico reitor da Universidade do Planalto catarinense, professor Caio Henrique Coelho do Amarante, senhor deputado estadual da nona à décima terceira legislatura e presidente da Assembleia Legislativa na gestão de 1993, Ivan Ranzolin. Senhor deputado estadual da décima sexta legislatura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e prefeito do município de Lages no período de 2013 a 2016, Eliseu Matos. Excelentíssima senhora prefeita do município de Zortea, Rosane Infield. Senhor, excelentíssimo senhor, perdão, prefeito do município de Macieira, Edgar Farinon. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor secretário do planejamento do município aqui de Lages, Gabriel Córdova. Excelentíssimo senhor secretário da educação do município de Videira, Luiz Felipe Torcato Lanela. Agradecemos e registramos secretário municipal da educação do município de Campo Belo do Sul, Fabiana da Silva, senhora secretária de Campo Belo do Sul, perdão, Fabiana da Silva. Senhor secretário executivo, Fernando Beninça, neste ato representando a Câmara de Vereadores do município de Ponte Alta. Senhor vereador do município de Lages, Leandro do Amendoim. Senhora vereadora do município de Lages, Katsumi Yamaguchi. Registramos também a presença da senhora vereadora do município de Lages, Elaine Cristina Reinaldo de Moraes. Senhor vereador do município de Videira, Rogério Pezzini. Ainda registramos a presença do vereador do município de Ponte Alta, Valdezir Ollinger das Neves. Senhor subcomandante-major da Polícia Militar, Rodrigo Stadtober Pedroso. Neste ato representando o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar aqui de Santa Catarina, Tenente-Coronel Fabiano da Silva. Agradecemos também a presença da senhora subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do município de Lages, Major Heloísa Helena Batiste. Neste ato representando o comandante, Tenente-Coronel Matheus Muniz Corradini. Obrigado pela presença. Também do senhor presidente da Associação Empresarial de Lages, Acil Carlos Eduardo de Lys. Também da senhora coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública Estadual, O Sinti Curitibanos, Sirlei Wolf Cunha. Obrigado também ao senhor coordenador regional da Defesa Civil dos municípios de Curitibanos e Lages, Valdemar Lorega Duarte Filho. Senhor coordenador de Segurança Jefferson Dias, Neste ato representando a Secretaria de Segurança do município de Lages. Registramos o senhor presidente do Conselho de Segurança do município de Lages, Edivar Marcos Bonetti. Senhor presidente da Associação de Moradores do bairro Morro do Posto, Aqui do município de Lages, Hélio Tadeu Antunes da Silva. Senhor diretor-geral do Instituto Federal de Educação do município de Campos Novos, Wilson Reck Jr. Registramos também a presença da senhora diretora do Centro de Educação Infantil, Vivaldino Emília Ribeiro de Barros, Dona Mari Cleia Vanim Toudo. Senhor diretor-geral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Alexandre Fagundes. Senhora diretora administrativa do Colégio Santa Rosa de Lima, Patrícia Lara. Registramos também a presença do senhor diretor executivo da Associação dos Municípios da região serrana, Amuris, Walter Manfroy, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito de São Joaquim e presidente da Amuris, Giovanni Nunes. Senhor presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Alder, perdão, Alderi Oldra. Obrigado pela presença. Senhora conselheira do Conselho Regional de Psicologia, Pâmela Santos. Também a senhora psicóloga Lunara de Matia, representando neste ato a Secretaria Municipal de Educação do município de Celso Ramos. Senhor Christopher de Lis, neste ato representando a União Brasil de Estudantes Secundaristas, a UBIS. Agradecemos ainda a presença da senhora presidente de Direitos Humanos e Cidadania, irmã Jandira Betoni, senhora Irtis Lúcia Guadanin. Obrigado também a presença do senhor presidente da Associação Empresarial de Lages, Carlos Eduardo de Lis. Senhora assistente social do Centro de Referência de Assistência Social do município de Celso Ramos, Vanessa Menegazo de Almeida. Senhor Narisson Luiz Pereira dos Santos, Neste ato representando a Secretaria de Educação do município de Urubici. E também agradecemos, neste momento, a presença da senhora assessora parlamentar, Cláudia Bratti, Neste ato representando o gabinete da deputada federal, Ana Paula Lima. Muito bem, senhoras e senhores, nós gostaríamos ainda de comunicar aos interessados em fazer uso da palavra, nesta audiência pública, que deverão fazer a sua inscrição junto à equipe de cerimonial, ou na mesa que está lá na entrada do auditório, e que, para o bom andamento desta audiência, apenas um representante de cada segmento da sociedade faça a inscrição, portanto. Lembrando que o uso da palavra será limitado a 15 inscrições de 3 minutos para cada representante. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, para a abertura oficial e a condução dos trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quer dizer a vocês que é uma alegria estar novamente aqui no município de Lages, e, acima de tudo, conversando com nossas lideranças de toda esta grande região serrana. Eu vejo que nós temos muitas pessoas ainda aos fundos, aqui em frente nós temos cadeiras ainda liberadas, e convido que ocupem assento aqui à frente, até para que se sintam mais confortáveis para acompanharem e participarem da nossa audiência pública. Eu quero, de uma forma toda especial, fazer os cumprimentos a todos os nossos colegas e amigos e amigas que compõem a mesa de honra. Primeiramente, cumprimentar nossa primeira secretária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada Paulinha. Cumprimentar a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada Luciane Carminati. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual, Márcio Machado. Cumprimentar o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Lucas Neves. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual, Mário Mota. Excelentíssimo senhor juiz titular de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lages, doutor Ricardo Fiúza, neste ato, representando o desembargador João Henrique Blase, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Cumprimentar o excelentíssimo senhor promotor de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público no município de Lages, doutor Jean Carlos Rosa Oliveira. Cumprimentar a nossa prefeita Milena, prefeita do município de Vargem e presidente da Federação dos Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM. Cumprimentar o doutor Stacy Scott, professor da Universidade de Boston, Estados Unidos, e também o professor tradutor Robson Ramos, neste ato, representando a Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Eu vou expor a vocês primeiro a contextualização deste momento e depois a forma de trabalho. eu vou fazer alguns complementos ao nosso mestre de cerimônia. Tendo em vista a grande representatividade na tarde de hoje, aqui em Lages, nós vamos abrir as inscrições para até 20 manifestações de 3 minutos cada. Pedir aos colegas que compõem a mesa o tempo de até 10 minutos, com exceção do nosso professor convidado, doutor Stacy Scott, para que nós possamos dar fluxo ao nosso trabalho e concluirmos dentro de um prazo razoável, que não cansem também todos vocês que estão aqui nesta tarde. Este momento que nós estamos vivendo é um momento que, claro, ninguém de nós gostaríamos de estar vivendo, que é o momento da insegurança em nossos educandários no estado de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa, passado aquele episódio muito triste que ocorreu no município de Blumenau, achávamos todos de que o fato ocorrido em Saudades era único e isolado, mas ele tornou a se repetir. E passado aquele momento, nós recebemos na Assembleia Legislativa inúmeros projetos de lei de iniciativa dos nossos colegas deputados e deputadas. Naquele mesmo momento e no dia seguinte, conversando com alguns colegas deputados, nós chamamos todos os líderes dos partidos para a semana seguinte fazermos uma conversa de encaminhamento. E desta conversa com os líderes dos partidos que possuem assento à Assembleia Legislativa, nós decidimos de que nós faríamos um projeto único para que esse projeto fosse fruto da Assembleia Legislativa e nascido pelo trabalho e pelas mãos dos 40 deputados e deputadas. Feita aquela reunião, nós chamamos uma reunião seguinte com os presidentes das comissões, presidente da Comissão de Educação, aqui presente, deputada Luciane Carbinati, e presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes. Convidei também todos os membros da mesa diretora, aqui representados pela deputada Paulinha. Entendemos naquele momento de que esta discussão, este amadurecimento e esta construção, precisa da participação da sociedade civil organizada. E naquele momento nós criamos o CONSEG, para poder dar a oportunidade para que essas entidades também trouxessem um olhar diferenciado para dentro da construção deste contexto. E desta reunião do CONSEG, nós criamos a participação de 30 entidades. E com essas reuniões, a evolução dos trabalhos culminou na criação de três grupos temáticos que estão trabalhando permanentemente ao longo deste prazo dos 90 dias, compromisso este que a Assembleia Legislativa assumiu com o governo do Estado de Santa Catarina, para oferecer este grande projeto, um projeto abrangente, que vá ao encontro das nossas necessidades, não somente nos educandários da rede pública do Estado de Santa Catarina, mas que seja extensivo também aos nossos municípios, a iniciativa privada e também a outros segmentos que têm um acesso de público. Hoje, nós vivenciamos o ocorrido nos educandários, mas amanhã, esse delinquente, essas pessoas não sociáveis, elas poderão fazer ataques em outros ambientes, dos quais podemos citar uma igreja, um encontro de idosos, um posto de saúde. Então, o projeto, ele precisa esta abrangência. E por isso que nós estamos agora ouvindo a sociedade catarinense, porque nós queremos, para enriquecer este projeto, o olhar do nosso professor, o olhar do nosso aluno, o olhar do pai do aluno, nós queremos a participação da sociedade catarinense. Vocês viram que o projeto iniciou, alguns projetos, pela mão de um, dois, três, nove deputados. Passaram para a mão dos 40, que foram até as entidades e que hoje estão abrindo este momento para que toda Santa Catarina possa sugerir, porque outros estados da federação estão de olho nesta construção que nós estamos fazendo aqui no nosso território catarinense. Por isso, a importância de vocês estarem aqui, a importância de vocês contribuírem com um olhar diferente, um olhar que é aquilo que nós estamos expressando na campanha que deflagramos esta semana, o olhar da família de Santa Catarina a esta angústia, a esta dor e as perspectivas de futuro mais seguros para todos nós. Dito isso, cumprimento com muita alegria também nossos ex-deputados, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Ivan Ranzolin, da mesma forma, nosso ex-deputado e colega de bancada, Eliseu Matos, que acompanha também esta reunião de hoje. Na dinâmica de trabalho, nós faremos da seguinte forma. Primeiramente, fala... Primeiramente, fala a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, depois a Polícia Militar, depois o nosso convidado, o doutor Stacy Scott. Eles vão fazer, os dois primeiros, uma explanação de tudo aquilo que o Estado já vem fazendo nesta linha, na busca de segurança. Depois nós teremos um experimento, já dos Estados Unidos, e será relatado pelo professor. ato seguinte a estas falas, nós vamos abrir a fala para as 20 pessoas que se inscreverem para comentar, sugerir, fazer encaminhamentos. Na sequência, nós vamos ouvir a nossa prefeita representando todos os nossos prefeitos. Nós temos o presidente da Câmara de Vereadores de Lages aqui presente, ou algum vereador de Lages que possa representar a Câmara? De Lages? Alguém? Não? Ok. Vereadora, V. Exª representa a Câmara Municipal, me perdoe a ignorância, não sei seu nome. Vereadora Helene, por gentileza, ocupe e assenta a mesa conosco. Aí fala a prefeita, fala a nossa vereadora, o prefeito, ele esteve conosco no início dos trabalhos, o prefeito de Lages, ele pediu escusas, teve que se ausentar, em virtude de um outro compromisso, mas falou de que a prefeita Milena falaria em nome de todos os prefeitos, e na sequência nós vamos ouvir os nossos colegas deputados e deputadas que estão conosco na construção deste importante trabalho. Então, de pronto, passo a palavra à delegada regional de Polícia de Lages, doutora Luciana Rodermel, neste ato, representando o senhor delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, doutor Ulisses Gabriel. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da Assembleia Legislativa, em seu nome e cumprimento todos os demais deputados e demais autoridades que compõem a mesa. Boa tarde. Desde o acontecido em Blumenau, a Polícia Civil começou a ter mais atenção ou até dedicar um pouco mais do nosso trabalho investigativo para as denúncias que chegaram. Porque, a partir daquele momento, muitas denúncias vieram e também, como a gente vivenciou, muitas mentiras, muitas intenções de desviar o foco da polícia, de desviar o foco das autoridades. Então, a partir daí, começou um trabalho de inteligência que buscasse filtrar essas notícias, que buscasse filtrar essas informações para que a gente possa desenvolver um trabalho de um pouco mais de qualidade. Para os senhores terem uma ideia, desde o ataque de Blumenau, nós tivemos registrados 123 boletins de ocorrência citando novos ataques. Foram conduzidos para a delegacia para esclarecimento e 62 pessoas, cumpridos 41 mandados de busca e apreensão, 27 adolescentes apreendidos, nenhum adulto. Então, o que a gente pôde perceber, senhor presidente, é que as notícias que vieram depois, em sua imensa maioria mentirosas, partiram também de adolescentes, do próprio grupo escolar, que a gente pode concluir assim. A partir disso, a partir desse levantamento, que a gente consegue criar um pouco de estatística e um pouco de inteligência para que norteiem o nosso trabalho. Como a segunda etapa seria a prevenção e a mitigação, a Polícia Civil está desenvolvendo o projeto Bate-Papo com a Polícia Civil, com o objetivo de fomentar a cultura de informação e esclarecimentos nas escolas a respeito dos crimes cibernéticos, com ênfase ao cyberbullying e segurança na internet. As ações se baseiam em apresentações, vídeos educativos, exposição de casos e distribuição de material informativo digital, tendo como público-alvo exatamente esses adolescentes, porque a gente entendeu que eram eles que estavam mais atingidos tanto pela notícia quanto pela vontade de criar notícias falsas. A terceira etapa, através de dados e informações, foi criado um sistema único de denúncia, porque a Polícia Civil possui três canais oficiais de denúncia. No mês de julho, será inaugurado um sistema único, permanecendo os mesmos canais, mas que serão otimizados e terão um sistema unificado de gestão e produção de conhecimento, o que influenciará em maior agilidade no tratamento das denúncias e aproveitamento na investigação. Além disso, já foi criado um canal aberto de denúncia na página, no site da Polícia Civil de Santa Catarina, acessível a todos, basta entrar no site da Polícia Civil, lá existe um ícone chamado Denúncia Escola. Qualquer denúncia pode ser postada de forma anônima ou identificada nesse canal que nós iremos investigar. O aprimoramento do Ciberlab, que é aumentar o escopo de atuação do Ciberlab da Polícia Civil, que nada mais é que um laboratório de informações, atualmente focado em casos de pedofilia, para o monitoramento também de Ocint, inteligência de fontes abertas com efetivo e aquisição de algumas ferramentas que a gente ainda tem algumas dificuldades. E além do cinturão de extração com Data Lab, que é a criação do Data Lab na diretoria de inteligência, com oito polos de extração e análise que permitem a integração dos dados. E, por fim, o combate e atendimento, que seria a análise dessa investigação qualificada. Todos esses equipamentos que eu trouxe aqui, que eu comentei com os senhores, são mecanismos utilizados pela Polícia Civil para poder desenvolver uma investigação de maior qualidade. Até porque a investigação no mundo digital também é um desafio. É um desafio para todos nós, porque a gente ainda não tem a qualificação dessa informação a ponto de poder gerenciar uma investigação e até de trazer algum resultado, alguma coisa mais efetiva. Eu agradeço muito a oportunidade e parabenizo a Assembleia por essa iniciativa e pela oportunidade de participar também nesse engajamento que é importante para todos nós. Uma boa tarde a todos. Convido o chefe do Centro de Operações, Major PM, Luiz Antônio Borges, neste ato representando o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Newton Fernando Aires. Boa tarde a todos. Movimentar, então, o senhor presidente da Assembleia, através do qual cumprimento a todas as demais autoridades e presentes. Bom, senhores, a nossa lida, a nossa atuação com as escolas é antiga, seja através do PROERD, seja através da rede preventiva escolar de segurança pública. Baseada aí na política de aproximação e na polícia de proximidade, a gente sempre esteve e está dentro dos colégios. Nós temos aqui no sexto batalhão uma dupla de policiais que fazem o trabalho da rede escolar de segurança. Todo dia eles visitam em média entre cinco e seis colégios. Isso sempre foi feito e continua sendo. Após o fatídico dia da ocorrência de Bomenal, o Comando-Geral da Polícia Militar estartou o programa Escola Mais Segura. Isso é a nível do Estado. Quem esteve em outra região deve ter ouvido isso. Em que consiste isso? O que foi feito aqui em Lages? Basicamente, três ações. Lages e região. O sexto batalhão é responsável por 21 municípios da região serrana. O que foi feito? Essa escola, que é uma operação a nível de Estado, a escola mais segura, o que foi feito? Basicamente, três ações. Primeiro, intensificamos a ronda escolar. Conseguimos colocar aqui em Lages, por exemplo, 36 policiais que trabalhavam no administrativo, no expediente, para fazer a ronda escolar e a visita em colégios. Diariamente, na entrada e saída de colégios, em Lages, nós temos ao todo 164 colégios. Diariamente, nós temos 36 policiais a mais reforçando a prevenção e a ostensividade, a presença. Essa foi a primeira ação. Segunda ação, a visita de dois policiais no que a gente chamou de visita preventiva em ambiente escolar. Consiste em que os policiais visitam a creche ou a escola e apontam às vulnerabilidades, sejam estruturais ou seja o controle de acesso, segurança orgânica. Ao final, é elaborado um laudo e esse laudo é enviado à Secretaria de Educação e aos responsáveis pela escola. Em Lages, nós temos 117 colégios municipais, 23 particulares e 24 estaduais. Atualmente, já visitamos e inspecionamos todos os 117 colégios da rede municipal. Falta aí os 24 colégios da rede estadual e os 23 particulares. Então, esses colégios foram visitados, foi feito um pente-fimo nas vulnerabilidades e foi produzido um laudo de segurança pública e encaminhado à autoridade competente. Falta agora os 24 particulares e 23 estaduais. A terceira e última são a implementação do protocolo adotado pelo FBI e outras forças mundiais, que é fugir, esconder e lutar. A gente conseguiu, a gente montou uma apresentação e conseguiu difundir esse protocolo para todos os professores e agentes, os responsáveis pelas escolas também, municipal, estadual e particular. Nesse ponto, nesse primeiro momento, a gente já concluiu. conseguimos passar por todos os profissionais de educação e professores. As crianças vão ser no segundo momento. Então, o que foi feito de lá para cá é isso e o PROERD e a rede escolar continuam, como sempre, trabalhando com as crianças e com as escolas. É isso. Passa a palavra nesse momento para o doutor Stacy Scott. Mora em Boston, graduação em Relações Internacionais em Harvard, mestrado e doutorado em Psicologia em Harvard, parte da Diretoria de Educação do Governo dos Estados de Massachusetts, Estados Unidos, ex-secretário de Educação do município de Framigam, região de Boston, psicólogo, professor da Universidade de Boston, escritor, palestrante, pesquisador, Indonésia, China e Nigéria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. I'm grateful to be here with you today. É uma gratidão para mim estar aqui hoje com vocês. forgive me if I speak in English so that I don't confuse us all. But I'm learning Portuguese. Much appreciation to Presidente de Nadal for having us here today and for inviting us to his office to share as well. there's nothing more important than our children. So I understand why we are all here to come together to work on solutions. to join us and battle for solutions. I understand that the tragedies that you've had like Blumenthal are troubling, deeply troubling I'm sure. in the United States of course you know we have had many similar tragedies in Connecticut and throughout our country. and they left us struggling to find solutions as well. So I'd love to share with you some of the things that we learned and have tried over the years. But I'll begin by applauding your collaboration and the intention to come together led by Mauro de Nadal and Comseg led by Alexandre Fagundes in my role on the State Board of Education in Massachusetts we did similar efforts to come together as a state reaching out to the community to bring together all the associations and organizations that would be necessary to speak to the issues and whether the issue was how to instruct them and what the curriculum should be or how to keep them safe or how to keep the children in security we learned that unless we were together we would not succeed over time people began to call what we had done in Massachusetts as the Massachusetts miracle because at one point we had brought the adolescent mortality rate down to almost zero and so much of it was because we had come together in every community throughout the state talking with every pastor every district attorney every community leader and business leaders to understand what would it take to move the community forward so I want to begin by applauding the things that you have already done as our earlier speakers have indicated the attempts to bring in FBI protocols offering consultations to the schools and creating preventative measures that help to make the children more safe those are important starting places now as a superintendent I put in place a lot of similar measures but before I go to those measures I want to first speak to my role as a psychologist because part of our challenge is that we have sickness within our society broadly speaking and our challenge is to figure out how to create more resources and opportunities to keep our communities healthier so that they're not driven to such evil deeds depression to avoid problems such as depression trauma a variety of other ways in which people are hurt within our society cyberbullying as was mentioned earlier these are things that will tear our people apart and they end up tearing others apart I applaud the initial tri-part the three-part strategy of COMSEG under the leadership of your president of the assembly to consider that infrastructure is critical changing the norms and the culture within the community and within our schools is important and finally what we're manifesting here today the importance of social engagement in the conversation so I come to you as a former teacher a psychologist and a superintendent but most importantly a parent it is because we care for our children that we must take action in order to make sure that they're safe so let me start broadly with my concept of how we need to approach these issues it's important for us to simply remind ourselves that safety must come first that community buy-in is critical to being successful we're demonstrating that today we have to take these problems very seriously but I think that it's important for us to not be scared more than we are prepared so the preparation will help us to be able to remove the fear that could otherwise imobilize so in this process our focus has to be on people on the places and on the things that's the hard and the soft targets as well as the things which are the resources that we can bring to the problem so there are immediate actions that can be taken in this situation to begin to respond quickly some of them you're already doing so if I mention some things that may seem silly it's only because when I took my first superintendency they weren't happening and they needed to happen yesterday get the locks on the doors to work make sure that they work in every classroom make sure that they work on the outer doors of the buildings create the policies the laws and regulations that empower every community to do the things that they need to do that's an important part of the work that you're in the middle of with support of municipal police you practice your lockdowns and your escape routes create communication plans systems that make sure that everyone knows who is being communicated to and from where make sure the doorbells on the schools work the intercom systems and the doorbells it seems silly to say these things but as I went around from school to school so many of the schools these were the simple things that weren't happening make sure there are signs that tell people what to do in the middle of a crisis make sure the phones work work if you have phones or intercoms from the classroom to the office make sure that they work and phones for emergency services they need to work as well if there are walkie talkies in the building that allow people in the field to communicate with the office make sure that they work so those are things that I like to say could be solved yesterday because they are simply a matter of oversight potentially so those are things that could be looked at very quickly when you look at more short term solutions moving toward the medium term solutions part of the challenge is to begin to change the school culture not simply that the children learn how to treat each other more effectively and carefully that's why schools should exist but the culture needs to be one that is alert to potential challenges there should be training in the protocols that were mentioned by our police the adults in the building need to experience case studies and experience practicing the different kinds of crises that they might experience practicing the different kinds of crises that can help them help them understand how to solve problems because so many of the problems actually come from within the building as opposed to outside the building school our challenge is to learn how to listen better to those students that are challenged if a child is feeling disaffected disconnected broken or emotionally disturbed the challenge is to make sure that someone is listening to them let me tell you a quick story about listening early one morning I got a telephone call at around 6am and it was not they were calling was one of my building leaders was calling me about a call that he had received the principal he said he got a call from an unknown agency in Washington D.C. that said they happened to be identified chatter from a student that was on one of our buses coming to school saying something like I'm going to bring a bomb to school today now of course I was particularly concerned not only that the student might be bringing a bomb to school that day but I was also really confused about how did they in Washington D.C. know that there was a kid on a bus coming to my school talking about a bomb So after I got rid of my paranoia about the fact that the CIA or the FBI was listening to everything going on in my town I began to I began to learn about the technology that allows us to be able to listen to everything within a whatever radius a mile radius of your location anything you want to listen to that is public on the internet you could listen to it Now what I knew is that I did not want to be responsible for everything that I could hear going on in my neighborhood So one of the conversations you have to have is who should have that technology within your community so that if a young person is saying I'm angry and I'm going to go and do something horrible that you could maybe respond to that So what you want to do is to manage the flow of information You also need to manage the flow of people in and out of your schools Are the right doors locked? Do we know when they're supposed to be locked? Do we know who has keys to them? Have we coordinated with fire and the fire and the police? Around access Sobre acesso And safety E segurança Now those are some things that take a little bit more time to work on Isso obviamente demandaria mais tempo pra gente se aprofundar Last category Finalmente My long-term solutions As soluções de longo prazo Now the technology solution that I described the story of is a little bit more of a long-term solution A solução tecnológica sobre a qual mencionei é um assunto importante Another solution because I was managing who was in my buildings Uma outra solução Uma vez que eu estava tentando saber quem estava tendo acesso ao edifício da escola da qual eu era diretor Attempting to minimize the conflict between young people which is often where the problems begin Também minimizar os conflitos que acontecem dentro da escola entre os estudantes Havia muitos imigrantes vindo pra nossa cidade Young people finishing school at a later age Jovens que estavam ainda estudando numa idade mais avançada I had to create alternative programs Nós tínhamos que criar programas alternativos To make sure that I didn't have 20-year-old boys Pra ter certeza de que eu não teria estudantes de 20 anos de idade In a 10th grade class with 16 or 15-year-old girls Estudando com garotas de 15 e 16 anos de idade Because that's a formula for a problem Porque senão isso criaria alguns problemas Então esses jovens foram transferidos para escolas alternativas E depois mais tarde iam pra escolas de adultos São estratégias alternativas que ajudaram a minimizar os problemas Algumas das questões tem a ver com sobre quem fala com meu pai Algumas das questões tem a ver com sobre quem está falando com meu namorado ou minha namorada Who's talking to my girlfriend or my boyfriend And those are situations that can blow up significantly E essas são questões que podem explodir de maneira significativa Our challenge is to make sure that we are understanding where those challenges are And that our teachers are able to respond to them I mean, one of the worst fights, and I'll try to close with this One of the worst fights that occurred within my school One of the worst fights that occurred within my school Was totally filmed by girls coming out of the bathroom And launching into full-blown fights on camera Sometimes it's all the gangs within the school fighting with each other And sometimes those same things come into the school In unpredictable ways There's usually a connection to the school By the people entering into the school So the challenge is to understand what are all the possible strategies you might consider And then to make sure that you are actively engaged in managing them So as I know that COMSEG is thinking of your challenges after the planning to begin implementation Assim como consegue estar pensando em como implementar esses procedimentos And then to constantly adjust your planning to make sure that you are always staying on top of it E façam o possível para que estejam bem ajustados em relação a tudo que precisa ser feito I'm excited to be able to be with you To share some of our stories Some of the things that have worked for us Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês Thank you for your patience Obrigado pela sua paciência Por ouvir I hope to be able to be with you on this journey And in whatever way that we can help you from Espero poder colaborar de alguma forma nessa jornada com vocês Muito obrigado 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 Registro e convido também para fazer parte da mesa de honra, doutor Paulo Locatelli, que encontra-se conosco. Como preferir. Vamos então para o momento que nós vamos oportunizar aos presentes as suas manifestações. Nós temos alguns já inscritos e seus nomes estão aqui comigo. Eu só peço para que usem o microfone aqui ao lado. Então, vou chamar quem fala e, na sequência, já chamo também o próximo para que se aproxime, para que possamos ganhar tempo. Passo a palavra a Katsumi Yamaguchi, vereadora do município de Lages, e peço para chegar mais próximo, Luiz Felipe Torquato Zanella, secretário de Educação do município de Videira. Boa tarde a todas e a todos os presentes. Eu gostaria de cumprimentar, em nome do nosso presidente da Assembleia Legislativa, presidente Mauro Nadal, a todos os representantes desta mesa, agradecer a presença de todos, especialmente cumprimentando as nossas deputadas, Luciane Carminati, Paulinha, prefeita Milena, nossa vereadora Elane, companheira da Câmara de Vereadores, e falar que é extremamente importante falar sobre o nosso compromisso, enquanto cidadãs e cidadãos, para garantir o futuro do nosso planeta. E, quando a gente fala sobre isso, e ouvindo a Polícia Civil, através da nossa delegada doutora Luciana, o Major Borges, que me antecedeu, ao Sr. Stacey, que faço das suas palavras as minhas, e como me senti representada na sua fala, quando a gente fala sobre segurança, obviamente, eu faço questão de, aqui, me reportar aos nossos deputados e deputadas, aos nossos representantes na esfera estadual, porque a gente fala, sim, discutimos na Câmara de Vereadores de Lages sobre a importância estrutural para garantir a segurança. Mas isso não vai garantir o combate à prevenção às violências. A gente precisa ensinar as nossas crianças, aos nossos adolescentes, e também a nós, adultos, a reaprender, nós precisamos reaprender a conviver uns com os outros. E isso se dá, secretária Ivana, por conta do cenário que a gente vive pós-pandêmico, por conta do afastamento de não ouvirmos e não olharmos para o outro. Já fiz algumas proposições na Câmara, com a aprovação dos colegas vereadores, mas eu gostaria aqui de trazer alguns apontamentos para a reflexão desta bancada, especialmente da nossa Assembleia Legislativa, uma vez que se são apontamentos e sugestões que abrangem a todo o nosso Estado, não somente a nossa cidade de Lages. Eu gostaria aqui de falar em nome da Mayara Soares, minha amiga, companheira de Justiça Restaurativa, hoje representando o doutor Alexandre Carazal Atacashima, nosso juiz da segunda vara criminal, militante com a Justiça Restaurativa, com os círculos de reflexão. E parabenizar a deputada Luciane Carminati, autora do projeto de lei, para instituir e obrigar que a Justiça Restaurativa esteja em todas as nossas escolas. Eu não vejo, dentre as alternativas que aqui ouvi, e que a gente possa pensar no presente e no futuro próximo, se não capacitar os nossos profissionais de educação e os nossos professores para que eles se tornem facilitadores de Justiça Restaurativa, para que eles trabalhem com o cronograma, com círculos de reflexão, ouvindo os nossos alunos, ouvindo os nossos profissionais, e através da propagação de ouvir o outro que a gente aplique isso nas escolas e possa, sim, ter uma alternativa de prevenção. Também trago aqui, dentre as alternativas, sobre o trabalho em rede, a gente, inclusive, propôs na Câmara... Mais um minuto para concluir. Obrigada. A continuidade do programa ProERD, que é um exemplo, referência no nosso município, mas a gente precisa de um pós-ProERD para um grupo superior de idade. A gente sugeriu isso e gostaria muito que a Polícia Militar do nosso Estado analisasse essa possibilidade. A uniformização dos profissionais e alunos para a identificação nas escolas é muito importante. Inclusive, falava com a secretária Ivana, essa semana, sobre essa relevância, e a gente sabe que demanda bastante recurso, mas gostaria muito que a nossa bancada, deputado Lucas, deputado Márcio, deputado Mário Mota, por favor, olhem para isso, para a nossa região serrana. A identificação de profissionais e alunos nas escolas. A identificação faz com que eles se sintam pertencentes ao seu espaço e excluam estrangeiros, pessoas estranhas dentro da escola. Também sugiro aqui, como discussão, psicólogos. Minha amiga, companheira, psicóloga Kawane, representante... Mais 30 segundos, então. Kawane Miranda, psicóloga, representante da Secretaria de Assistência Social do nosso município. A gente precisa dos psicólogos nas unidades escolares. Não vejo outra forma se não ter a presença de psicólogos em toda a unidade escolar, para ouvir os nossos profissionais, os nossos alunos, inclusive os pais, a toda a comunidade escolar, para que a gente trabalhe não só na forma estrutural, mas a gente trabalhe na prevenção à violência nas escolas, e não só ao combate ostensivo. Muito obrigada. Passa a palavra ao secretário de Educação do município de Videira, Luiz Felipe Torquazanella, e convido para se aproximar o professor da rede estadual, Roger Robert. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, demais autoridades. Boa tarde a todos. Nossa contribuição vai no sentido de que nós precisamos caminhar para a discussão e a institucionalização de uma única política no Estado de Santa Catarina, que venha a valer para escolas públicas, municipais, públicas, estaduais, federais, privadas, e assim por diante, para toda a educação básica. Nós vivemos recentemente no município de Videira. Na semana do atentado de Blumenau, foi proposto um projeto de lei por alguns vereadores, na nossa Câmara de Vereadores. E esse projeto de lei continha vários vícios, a nosso ver. O executivo, juntamente com os vereadores da base, discutiu esse projeto, no que foi possível. não conseguimos acesso à Câmara de Vereadores para discuti-lo junto com a categoria. Ao que esse projeto foi votado e aprovado, por maioria na Câmara, ele veio até o Executivo. Nós ponderamos esse projeto fazendo um veto a ele, porque, na nossa visão, ele continha, além da pressa em se elaborar uma política pública para a segurança escolar, que não tínhamos, que não existe ainda, ele continha vários vícios, por exemplo, a indicação de segurança armada, que nós nos posicionamos contra, a indicação da instalação de câmeras dentro das salas de aula, que nós também nos posicionamos contra há alguns anos já, Prefeito, Secretaria de Educação, a atribuição às APPs de ser agentes de segurança dentro das unidades. Então, várias questões desse projeto. Atribuímos um veto, esse veto, infelizmente, foi até a Câmara nessa última terça-feira e foi derrubado, e esse projeto de lei virou uma lei municipal. Então, o que a gente quer deixar aqui esse exemplo e deixar o nosso registro, a nossa posição do Executivo Municipal, da Secretaria e o que a gente defende? Que, apressadamente, nenhuma política dessa maneira vai fazer sentido. As ações que ali estão colocadas, por exemplo, são ou triviais demais ou não foram debatidas. Ainda, pasmem, o Conselho Municipal de Educação, sabendo do projeto, fez uma manifestação, criou uma comissão, fez um estudo, o projeto de lei, manifestou-se, enviou essa manifestação para a Câmara de Vereadores e não foi ouvido. Então, o que a gente quer deixar aqui de registro com essa nossa triste experiência? Que esse comitê, parabéns, inclusive, presidente, deputados, deputadas, pela iniciativa, que ele discuta essas ações, que ele elabore, que nos ouça, que ouça a comunidade escolar, que ouça os prefeitos e elabore-se uma política pensada de maneira organizada, uma política única para todo o Estado de Santa Catarina e para todas as instituições. Até porque o nosso projeto estabelece ações somente para a rede municipal. E aí, o que a gente pensa? O município tem escolas municipais, estaduais, e que daqui a pouco não estão abrangidas pela política. Então, ou a gente tem uma política única para a segurança escolar, e nós precisamos dessa política pública, ou a gente vai arrumar cada um para um lado, cada um para um lado. Um minuto para concluir. Obrigado. E não vamos chegar ao objetivo que a gente precisa, que é tornar as nossas unidades escolares seguras, locais de acolhimento, de paz, de amor, de ensinamento, como sempre foram. E não pode deixar de ser. Muito obrigado. Obrigado. Já está aguardando o professor da rede estadual, Roger Robert, e na sequência nós vamos ouvir a prefeita Milena, que está com um compromisso de agenda. Então, primeiro, passo a palavra ao Roger. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença de todos, representantes das mais variadas entidades. Discutir segurança na educação é extremamente importante. Eu venho apontar algumas questões que eu acho que o pessoal precisa refletir sobre o que é a segurança nas escolas. Segurança nas escolas também é psicólogo lá dentro da escola. Segurança nas escolas são professores qualificados e não por chamada pública dentro das escolas. Isso é segurança para a nossa comunidade escolar. Outro ponto que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, respeito à LDB. Acho que quando se fala em segurança nas escolas, o primeiro ponto a ser respeitado é a LDB. O cumprimento dela na sua plenitude. Garantia de segurança e plenitude do estudante e acesso à educação. O que a gente não pode fazer é concordar com ações deliberadas de militarização dentro das escolas. Isso a gente precisa fazer uma reflexão. A militarização dentro das escolas é uma disfarçatez daquilo que o Estado não está cumprindo no quesito segurança. Levantando alguns dados que eu já havia comentado com alguns coordenadores aqui em algumas reuniões anteriores, o Estado de Santa Catarina hoje tem um policial para cada 704 habitantes. Dados da segurança de Santa Catarina. E isso eu estou contando policiais que estão na rua, de praça, quanto policiais que estão no setor administrativo. Se a gente tirar do administrativo, sobe esse número de habitantes. O Amapá, por exemplo, tem 204. Então, só para vocês terem uma noção. Então, militarização das escolas, somos contra. Acho que militar tem que fazer o seu papel lá fora da escola, garantir a segurança, a ostensividade na comunidade. Isso é extremamente importante que fique ressaltado e claro para todo mundo aqui. Não somos contra os militares. Queremos a presença de vocês através de ProERD, programas, só que também a gente não pode desenvolver programas e projetos e jogar no colo do professor que tem 40 horas, 40 aulas. Vou falar da minha situação. Eu trabalho em três unidades escolares, duas do Estado e uma privada, para poder ter um mínimo de sobrevivência financeira para a minha família. 55 aulas semanais. Ah, mas é só largar. Talvez eu escute esse tipo de besteira aqui. A gente tem que ter compromisso com a educação. Não é só largar folhetim nas escolas e achar que está feito esse movimento. Eu acho que assim, nós temos o Ministério Público, nós temos psicólogos, nós temos várias universidades na região que podem contribuir para a escola. E não pode ser só um movimento de estágio e lá dentro da escola aplicar um projetinho e achar que está tudo bem. Nós precisamos de ação efetiva, fazer sentido o nome universalidade. É isso que eu queria apontar para todos. Muito obrigado pela atenção. Passa a palavra à professora Milena e peço para se aproximar Christopher Delis, estudante Ubis Lages. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Nadal, estendo meus cumprimentos aos demais deputados, deputadas, integrantes da mesa, autoridades, sociedade civil, comunidade escolar, prefeitos e prefeitas. De forma rápida e objetiva, eu venho aqui, em nome da Federação Catarinense de Municípios, Associações de Municípios e Consórcios, dizer que os prefeitos têm a mesma preocupação que a sociedade, que as nossas crianças estão, sim, também sob os nossos cuidados e que essa união de forças é o que vai fazer com que a nossa sociedade se sinta segura, haja visto que ações pontuais trazem segurança, mas não atendem 100% todos os espaços das nossas cidades. Diante disso, a Federação tem atuado junto ao Consegue, junto às demais instituições, na elaboração de propostas e ações que sejam praticáveis. Nós sabemos que os municípios catarinenses têm as suas diferenças, as suas características, vulnerabilidades, capacidade de arrecadação, de investimento e ainda as leis que nos regem, que precisamos preservá-las e cumpri-las, como a lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial e por aí vai. Nesse sentido, ainda, quero dizer que em Vargem, que nós somos vizinhos aqui de Lages, em Vargem, por exemplo, eu tenho psicólogo nas escolas, eu tenho nutricionista, eu tenho professores qualificados, mas nem todos os municípios têm a mesma capacidade de investimento. Eu tenho uma, duas escolas, tem municípios que têm 100 escolas. Então, nós precisamos ser responsáveis nessa construção, porque não adianta nós inventarmos a roda, não existe. Nós precisamos ser realistas e cada um dentro da sua cidade acompanhar o trabalho da sua secretaria de forma articulada com as demais e acompanhar a capacidade de cada um nesse sentido. Ainda lembrando a necessidade da educação trabalhar de forma articulada em rede com a saúde, com a educação e a assistência social, porque somente assim nós seremos capazes, além de capacitar, acompanhar sinais de perigo, trazendo a família para dentro da escola e, de forma unificada, buscar soluções, além da prevenção. Quero dizer ainda que a FECAM tem trabalhado com os três colegiados de políticas públicas, assistência social, saúde e educação, com todos os colegiados, ou seja, cada secretaria municipal dessas pastas nos 295 municípios. E também incentivando a que os municípios façam a adesão da cultura de paz. A briga, o ódio, a insignificância que muitas pessoas levam para o seu próximo são ensinadas. Ninguém nasce aprendendo. E, assim como nós ensinamos as coisas ruins, nós temos que ensinar a paz, dentro da escola ou fora dela. A FECAM é parceira dessa instituição, da Alesc, e de todos os municípios catarinenses, assim como a sociedade civil organizada. Um forte abraço e peço licença, presidente, que agora nós vamos inaugurar a nova sede do consórcio intermunicipal de saúde de Lages. Forte abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigado, prefeita. Passa a palavra a Christopher Delis, estudante da UBS aqui do município de Lages, e peço para se aproximar Denise Paz, representando a OAB de Lages. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na mesa, a todos aqui presentes. E começo a minha fala dizendo que, para compreendermos de forma pontual as causas das violências nas escolas, é preciso ter em mente uma visão sociológica, psicológica e política, pois todos esses fatores estão ligados entre si, onde nos faz ter uma visão macro sobre o problema em questão. A escola é um local que gera a formação intelectual, o ensino e a evolução dos alunos. Dessa forma, compreende-se que esse lugar seja munido de proteção e segurança. Porém, enxergamos que isso não tem ocorrido de forma eficaz. Sabemos que é nas escolas que temos o começo do convívio em sociedade e é também nela que começamos a nos descobrir. É onde vemos que nela existem pessoas diferentes a nós e começamentos distintos aos nossos. Porém, muitos aprendem em casa que o diferente é errado e é aí que começam os casos de bullying, prática a qual tem se tornado cada vez mais frequente em escolas. Segundo dados, os tipos mais comuns de violências contra estudantes são bullying, agressão verbal, agressão física e a discriminação. Hábitos esses que não são novidade, eles já fazem parte de uma rotina, uma rotina nas nossas vidas, do nosso Brasil, do nosso mundo. Nós já estamos acostumados a eles, porém, esses hábitos precisam mudar. E é através do diálogo e do conhecimento que vamos mudar isso, pois, como diz o nosso mestre da educação, Paulo Freire, A Educação Liberta. Pondero aqui sobre os trabalhos dos NEPGs, Núcleos de Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola, os quais foram criados com o intuito de trazer o pensamento crítico à violência dentro do ambiente escolar. Dessa forma, devemos utilizar dessa ferramenta e persuadir esse pensamento crítico dentro do círculo escolar, bem como com o auxílio de psicólogos, assistentes sociais, demais profissionais da saúde mental, promover palestras, oficinas e eventos que tragam junto a importância do cuidado à saúde mental. Problema esse que se agravou muito durante a pandemia e ainda nos acerca atualmente no ambiente escolar, com números alarmantes sobre adolescentes com ansiedade e depressão. Alguns comentam sobre a reestruturação das escolas para as escolas cívicos militares, como exemplo, a fim de trazer mais ordem. Mas deixo aqui o questionamento. muitas vezes o problema se origina dentro do âmbito escolar. Então será mesmo que mexer na infraestrutura da escola vai trazer a solução? Eu acredito que não. Outros comentam dá arma para o professor, dá arma para tal pessoa, dá arma para não sei quem. E eu lhes questiono será mesmo que o armamento vai resolver? Não. Somente vai dar mais espaços para ocorrer mais ataques e estudantes se sentirem cada vez mais aquados sem saber para onde correrem ou a quem recorrerem. Para encerrar, gostaria de ler um texto de uma colega sobre a violência na escola. Abre aspas. O mundo torna-nos bons, o mundo torna-nos ruins, amargos. Como podemos interferir no mundo de cada um para fazer de todos o mundo melhor? Simplesmente não temos essa resposta. Nós aprendemos sobre violência dentro das nossas casas, nós aprendemos dentro das nossas escolas, são lá os nossos primeiros contatos com violência. Ultimamente, o Brasil tem falado muito sobre o aumento de muros e o maior aumento de policiais na guarita. Mas nós, melhor que ninguém, sabemos que somente essa medida não vai solucionar os nossos problemas, pois ambas não solucionaram os problemas anteriores e nem mesmo os atuais. Nós não precisamos só de psicólogos dentro da escola, de muros tão grandes ou de polacionamento bruto. O mundo está precisando de amor, de compreensão, ele precisa de muita empatia, precisamos ouvir, precisamos nos preocupar. Existem crianças desesperadas para não ir à escola, precisamos ouvi-las. Existem adolescentes com medo de voltar para casa, precisamos ouvi-los. Ouvir e ver um problema é o primeiro passo para o combate do mesmo. Ouvir e ver a violência é a primeira maneira de combatê-la. Discurso de ódio não é opinião, brincadeira de mau gosto não tem graça. Os únicos que podem tornar essas escolas em locais seguros somos nós mesmos. Vamos ouvir, vamos ver, controlar palavras e impulsos, vamos nos preocupar. Muito obrigado. Passa a palavra a Denise Paz representando a OAB de Lages e peço para se aproximar o professor Armando José, coordenador da CREA de Lages. Cumprimento a mesa de autoridades e estendo o cumprimento aos presentes. Com grande alegria vejo vários colegas e amigos aqui. Primeiramente, deputado, nós estamos tratando de uma violência que não está na escola. Ela veio para a escola, ela antecede a escola. A violência física, moral, social, financeira. não adianta nós falarmos sobre conselho de segurança dentro da escola, nós temos que falar de segurança a partir da escola. Então, eu vejo aqui com muita alegria grandes entidades, doutora Luciana, que tanto conversamos ao longo dos anos, outras instituições como o ProERJ, Polícia Militar e tantas outras aqui, presidentes de bairros, que atuam fortemente na prevenção no dia a dia, lá na ponta com a comunidade. Assim quanto a OAB junto às suas comissões. Mas será que não é o momento de conversarmos de forma conjunta e tratarmos a partir da escola o que nós precisamos? Agradeço a fala do professor Stacey quando fala que precisamos ter fechaduras que funcionem. Mas não adianta eu ter fechadura que funcione se a porta não está pintada. Não adianta eu ter fechadura que funcione se quando eu entro para a sala de aula eu não tenho giz, eu não tenho carteira adequada, eu não tenho uma alimentação adequada nutricionalmente em termos de quantidade. Então, a nossa tarefa aqui hoje, deputado, é muito maior. Ela não é só a partir da escola, dentro da prevenção e do conhecimento do que causa a violência. Porque ela é de conhecimento de todos. Ela vem de uma estrutura adequada. Não adianta ter muros altos se dentro da escola eu não tenho o mínimo. E esse mínimo sai da escola para a comunidade. Então, é a partir da escola que nós vamos resolver o problema. O professor Robert fala uma verdade. 60 horas para um professor na semana impede ele de chegar em uma sala de aula e perceber e perceber que no olhar cansado do aluno há muito mais do que um cansaço. Há uma violência que antecede a escola. Não adianta nós ficarmos debatendo se lá fora as políticas públicas não são efetivas. Elas não chegam para quem tem que chegar. Porque muitas vezes o aluno vem para a escola para se alimentar. E será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Então, a partir da escola é que vamos combater a violência. A partir de mim, do senhor e de todos aqui. Mas a partir também de uma política pública efetiva. De uma política pública que coloque a saúde mental como currículo escolar. A saúde mental como prioridade Mais um minuto, doutora. Como prioridade na rede de saúde. aqui, deputado, nós estamos falando de educação, saúde e segurança. Esse é o tripé para que nós possamos combater essa violência. Mas, antes de tudo, combater é algo muito forte. Nós precisamos prevenir. Então, aqui nós temos várias entidades que no seu dia a dia já atuam fortemente nesse combate e nessa prevenção. Vamos unir forças. Vamos conversar do que já está sendo feito e está dando resultados. Eu falo como mãe, como professora da rede estadual, como advogada, e vou fazer um adendo, deputado. O princípio da ressocialização de um detento passa por colocá-lo a estudar. Porque muitos que estão lá dentro do presídio não têm escolaridade mínima. Então, se a escola ressocializa, o porquê que a violência está dentro da escola? Então, essa pergunta nós temos que fazer. Mais 30 segundos. Perdão. A partir da escola. Começamos a olhar a partir da escola, deputado. E aqui eu vejo várias pessoas que eu convivo no meu dia a dia com muita alegria e que eu tenho certeza que estão dispostos a sentar e a unir forças. Muito obrigada. Passa a palavra ao professor Armando José, coordenador da CREA de Lages e convido para se aproximar Irineu o Vonei Furtado, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física de Lages. Nossa boa tarde a todos vocês. Cumprimentando o presidente Mauro de Nadal, cumprimentar todas as autoridades que estão aqui presentes. o doutor Giancaro que tem sido um parceiro nosso aqui na região serrana. Cumprimentar todos os professores que estão aqui, os sindicatos, todas as entidades e dizer que todos nós temos o mesmo objetivo que é a paz nas escolas. Então, parabéns para o Consegue por tirar lá de Florianópolis essa discussão e trazer para toda Santa Catarina. Isso é muito importante para nós. E Lages precisa ser ouvida, nós precisamos muito ser ouvidos aqui na nossa cidade de Lages. Como falou o pessoal ali da Polícia Militar, a rede de segurança escolar foi criada praticamente aqui em Lages, quando eu fui diretor lá do Colégio Industrial. Entregamos uma escola com sete anos com violência zero. E a rede de segurança escolar fez um grande trabalho junto conosco, onde tem uma viatura, um policial masculino, um policial feminino e uma viatura e um WhatsApp entre todos os gestores. E, quando dá qualquer tipo de violência dentro da escola, essa rede de segurança escolar, ela é chamada e ela atende na hora, porque ela fica só à disposição da educação. Então, é importantíssimo esse projeto da Polícia Militar. E, além do mais, eles trabalham na prevenção e com palestras também. nós capacitamos agora todos os professores da rede estadual num possível atentado que nunca aconteça, mas que Deus do livre que venha acontecer, todos os profissionais da rede estadual foram capacitados. O que fazer? Quais os protocolos de segurança? Como falou o nosso palestrante, para ver como está a segurança das escolas, as portas, os trincos. Agora foi liberada uma verba de um milhão de reais para o Estado ir ao encontro de todas as escolas para ver a parte de segurança, o PPCI, a parte de iluminação, aonde sair quando acontecer um atentado. Então, nós estamos nos preparando a rede estadual nesse sentido. O Corpo de Bombeiros, que está aqui presente também, está fazendo uma grande parceria com o Governo do Estado, onde ele está capacitando as crianças do sexto ao nono ano. Deus o livre um possível atentado, uma violência, para saber fazer os primeiros socorros. Então, é muito importante a participação do Corpo de Bombeiros. Está a doutora Luciana, aqui, da Polícia Civil, que, durante aquele atentado, só Deus sabe que nós passamos nas escolas. O que é que os gestores passaram, o que é que os professores passaram, alunos que não queriam voltar mais para a escola. Então, nós tivemos que fazer uma grande demanda para trazer esses alunos para a escola. E o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nos atenderam em todos os momentos. Nós temos aqui em Lages, que é uma referência para o Estado de Santa Catarina, o NEC. Um minuto. Núcleo de Prevenção a Violências, onde nós temos psicólogos, assistentes sociais, que fazem esse trabalho que é reconhecido no Estado de Santa Catarina inteiro. Nós fizemos o primeiro seminário aqui de enfrentamento à violência do Estado de Santa Catarina, fizemos aqui na cidade de Lages. O primeiro seminário do autismo fizemos aqui na cidade de Lages. Nós estamos nos capacitando agora com a escuta, como é importante escutar, como falaram os que me antecederam, escutar as crianças, escutar os jovens, as suas demandas, o que eles estão passando. Nós estamos trabalhando bastante também na classe hospitalar, onde o aluno que está lá no hospital, ele tem um atendimento, um professor de 40 horas, que a gente está fazendo esse atendimento também, que é um tipo de violência que ele não retorna para a escola quando ele tem muitas faltas. Então, nós estamos trabalhando bastante nesse sentido. Mas, como falaram aqui, existe três sentimentos, a fé, a esperança. 30 segundos. Mas o que mais agrada a Deus é o amor. Como eu sempre digo, educar é um compromisso da família, ensinar é um compromisso da escola, agora amar é um compromisso de todos nós. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Faço a palavra ao Irineu Frutado, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física aqui de Lages, e peço para se aproximar o diretor do Colégio Santa Rosa de Lages, Alderi Oldra. Inicialmente, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bauru de Tadal, e assim, em seu nome, cumprimentar todos os presentes nessa mesa de honra. Cumprimento especial ao doutor Space, Stacy, desculpe, e agradecer pelas contribuições, pelas falas, pelas indicações e orientações aqui apostadas. Parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa, e entendo que as falas que ocorreram aqui nos trazem várias perspectivas, várias possibilidades, mas a razão principal que nos traz aqui e de todo esse movimento foram os fatos ocorridos na cidade de Blumenau. Então, uma violência externa que adentrou a escola e causou grave situação a familiares e a toda a sociedade de maneira geral. nesta perspectiva, eu quero tratar primeiramente de dois pontos, que um deles é a questão dos recursos humanos nas unidades e a questão da infraestrutura que também a Assembleia Legislativa tem tratado em relação a isso. Nesse primeiro ponto, em relação aos recursos humanos, penso que os professores das nossas unidades escolares da rede estadual, dada a sua carga horária, dadas as suas atribuições e atribulações no dia a dia, devem ter maior segurança para desenvolver o seu trabalho nas unidades escolares. Então, nesse quesito, penso que é necessário termos alguém especializado dentro das unidades escolares na questão da segurança, não só dos professores, mas dos estudantes e de todos os funcionários que lá estão. Já houve fala anterior à minha que apontava nessa direção. Não sei se é com a questão do policial militar, com outra pessoa, mas precisamos de alguém especializado nessa ótica, para a questão da prevenção em relação à segurança às violências externas da unidade. Existem as violências internas na unidade escolar, que já foi apontado aqui, que nós temos núcleos de prevenção às violências, outros profissionais que atuam na unidade escolar que podem estar controlando isso. Então, essa é a primeira questão em relação aos recursos humanos. Em relação à infraestrutura, de uma maneira geral, as nossas escolas, todos nós sabemos, elas são vulneráveis. e é difícil a curto prazo tomar uma medida e uma iniciativa que traga mais segurança a todos aqueles que estão lá dentro, principalmente pelas práticas corporais, a prática da educação física, as quadras, os ginásios, são muitas vezes espaços vulneráveis e de fácil acesso. Por essa razão, apontei anteriormente a necessidade de pessoas colocadas nas unidades escolares para tratar especificamente disso, que não podem ser, no meu entendimento, os psicólogos, os professores ou outros funcionários na unidade, porque tem que ter um treinamento especializado, tem que ter toda a identificação de acesso. E nesse quesito, também foi colocado aqui, penso que é uma ação do governo do Estado que pode retomar em outra roupagem e tem que ter um estudo aprofundado em relação a isso, a uniformização dos nossos estudantes. Um minuto. Principalmente daqueles estudantes de classes mais vulneráveis dentro da nossa sociedade que não detêm um poder aquisitivo para constantemente estar se uniformizando. Eu acho que esse é um aspecto importante que dá mais segurança dentro das unidades, porque muitas delas circulam, pessoas, como foi falado aqui, de gangues e outras organizações que trazem a violência para dentro da escola. Então, são essas as contribuições do Conselho Regional de Educação Física do Estado de Santa Catarina na defesa dos profissionais, das crianças, dos jovens e de todos aqueles que atuam na educação no Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra ao diretor do Colégio Santa Rosa de Lages, Alderí Oldra, e peço para se aproximar Pâmela Santos. Presidente Mauro de Nadal do CONSEG, presidente da Comissão de Educação, Márcia Luciano e Carminati, saudar todos os participantes, muito representativo aqui nesta tarde, e dizer que, além de representar a Colégio Santa Rosa, que atende 400 alunos bolsistas dos 1500, portanto, com uma responsabilidade social muito grande, também represento aqui a executiva do Núcleo de Educação da CIL e também o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina. Mas, antes disso, dizer também que sou professor concursado do Estado por mais de 25 anos trabalhando em sala de aula, como coordenador e como diretor de escola pública, por dois mandatos no Legislativo como vereador e um mandato no Executivo como secretário de Educação. Eu quero dizer uma coisa aqui para a Sembola Legislativa, nossos representantes aqui, que nós precisamos olhar com carinho para a educação. Educar a mente sem o coração não há educação. E aí, nós estamos sobrecarregados. nós gestores, nós professores, as instituições tanto públicas como privadas estão sobrecarregadas. Nós não podemos assumir mais uma responsabilidade que não é nossa. Educação tem que pensar no ensino das nossas crianças, jovens e adolescentes. É claro, nós, além de ensinar, nós acabamos assumindo o papel de educar também. porque os pais não conseguem, infelizmente. E muitas vezes não é por má vontade. Eles não conseguem. Está sendo tão difícil. Nós, que somos educadores, sabemos o quanto isso é difícil. Me somo a fala aqui da mãe, da advogada e professora, Denise, daquilo que foi dito aqui também. Nós precisamos olhar com carinho para as escolas e também para os nossos alunos, porque eles estão com muita ansiedade, com muita angústia, e isso se acentuou pela pandemia. Isso também ocorre nas famílias com os pais dos nossos alunos. E a escola acaba absorvendo tudo isso porque nós precisamos atendê-los. Nós precisamos dar uma resposta porque eles estão lá conosco. Hoje são praticamente 15% da população dos municípios estão nas escolas. Rede de apoio nas escolas públicas eu acho importante, inclusive com a segurança participando. Agora, não concordo que nós tenhamos que tornar nossas escolas presídios. As nossas escolhas elas precisam ser elas precisam ser acolhedoras. Nós precisamos cuidar do nosso estudante e a gente cuida. Nós que somos educadores, eu passei por várias esferas, voltei para a educação, porque o que corre aqui na veia mais um minuto. O que corre na veia é a educação? E eu volto a repetir, educar a mente sem coração não há educação. Muito obrigado. Passa a palavra a Pamela Santos, conselheira do 12º Conselho Regional de Psicologia do Estado de Santa Catarina e na sequência, em virtude de compromissos com a inauguração que acontece daqui a pouco, eu vou passar a palavra ao deputado Márcio Machado e depois ao deputado Lucas Neves que pediram para sair para atender este compromisso. Com a palavra a Pamela Santos. Cumprimento o presidente em seu nome e toda mesa e boa tarde a todas e todos. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, defende há décadas a presença de psicólogas escolares na composição de uma equipe técnica no ambiente escolar. Em 2019, finalmente, teve a aprovação da Lei 13.935 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicólogas e assistentes sociais nas redes públicas da educação básica. O CFP reitera, portanto, o compromisso intransigente com a defesa de uma escola pública, gratuita, de qualidade e comprometida com o enfrentamento das violências, com proteção e segurança às crianças e jovens. Por se constituir num fenômeno de múltiplas causas, a violência possui vários indicadores que extrapolam os limites do espaço físico da escola. Geralmente, está associada a situações prolongadas de exposição a processos violentos, tais como abuso, negligência familiar, preconceitos baseados em raça, religião, etnia, classe social, orientação sexual, deficiências, gênero e falta de supervisão e interação positiva de adultos que têm a responsabilidade pela educação e cuidado adequado, entre outros. Ressalta-se que a atuação da psicóloga escolar consiste na integração de conhecimentos teóricos e métodos específicos para acolhimento, orientação e aconselhamento no contexto da escola junto às equipes, o que difere da atuação da psicóloga clínica. A psicologia clínica, sim, realiza atendimentos psicológicos a indivíduos, casais, em diferentes contextos com a finalidade de prevenção e tratamento de saúde mental. Então, são situações diferentes que pressupõem ações diferentes e considerando essas especificidades, torna-se fundamental promover a integração com os diversos serviços e agentes que constituem a rede de proteção da criança e adolescente, que são os SUAS, o SUS, a segurança pública, o Conselho Tutelar e o Sistema de Justiça. Diante das constantes notícias de violência em contexto escolar, há uma notável convocação da psicologia para diagnósticos precipitados. Muitas vezes, o senso comum requer que a psicóloga responda quem são os psicopatas escamoteados no ambiente escolar a serem extirpados do convívio social pelas forças da segurança pública. esse reducionismo da atuação da psicologia, do sofrimento humano e dos próprios problemas transversais da sociedade que se manifestam no ambiente escolar parecem desconsiderar não apenas as raízes da violência, mas também a própria razoabilidade de ações que, de fato, protejam a sociedade da violência. Sabe-se que o cotidiano da escola é afetado por todas as dimensões da vida e das relações entre as pessoas. A escola deve constituir um espaço propício à emancipação de quem a frequenta. Desse modo, a presença e atuação da psicóloga escolar no contexto da escola é fundamental para a construção da justiça e igualdade sociais em que prevaleça uma cultura de paz livre de opressões, explorações, preconceitos e violências. Muito obrigada. Passa a palavra ao deputado Márcio Machado. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui com energia, com força para viver, porque sem ele a gente é um barco à deriva. Quero cumprimentar o presidente da nossa casa, parabenizá-lo por esse projeto, por esse ira que aqui falam, se apresentam em uma forma de contribuir, de agregar valor para que a gente possa construir uma sociedade de paz, harmônica, e que as pessoas possam crescer de fato e seguir a sua jornada de vida. Em seu nome, presidente, Mauro de Nadal, cumprimento a todos os deputados para que eu não me alongue na minha fala, as autoridades já nominadas. Cumprimento aqui o professor Armando, nosso coordenador da educação aqui da Serra Catarnense, regional Lages, professora Elaine, lá do Manfroy, nossa diretora, em vossos nomes a todos aqui que fazem parte da nossa plenária. Quer dizer para vocês que a educação ela precisa ser trabalhada de forma transdisciplinar, não é só na questão escolar, mas também fora da escola, onde o jovem possa praticar um esporte, possa a criança ir num parque infantil, vereador Leandro do Amendoim, ir lá, muitas vezes, presidente, as pessoas não têm esse olhar que um parque infantil trabalha no cognitivo, atrai o autista e a gente cria um lastro de paternidade e maternidade, paternidade e maternidade, porque vai estar a referência do pai e da mãe, 86% das pessoas de nós temos algum problema com inteligência emocional, nós precisamos trabalhar com inteligência emocional com os professores, com os alunos, com os pais, esse é o meu mapa, eu trabalho com palestras, nós precisamos trazer ferramentas da programação neurolinguística, trabalhar com o Robert Gardner, das inteligências múltiplas, para que a gente possa identificar este olhar, muitas vezes, que a gente não consegue escutar, eu tenho uma experiência muito bonita, quando eu vou na escola Cora Batalha e tenho uma experiência cívico-militar, muitas vezes, não entendida ou combatida por algumas pessoas, mas elogiada por muitos setores, porque a sociedade é assim, a sociedade ela é múltipla, ela tem várias cores e nós precisamos respeitar, respeitar as pessoas e eu preciso moer o meu ego todo dia, porque a minha verdade não é absoluta, é um ponto de vista num mosaico da vida gigantesco, e quando eu consigo moer meu ego, respeitar o olhar do outro, nós conseguimos construir uma sociedade de paz, porque se eu não consigo respeitar o outro, eu não consigo me respeitar, e está tudo certo se as pessoas não pensam como eu, está tudo bem, mas eu penso assim, defendo e tenho posicionamento, senhor presidente, não vou me alongar, mas o palestrante norte-americano, com grande maestria, nos apresenta que o pequeno detalhe é o que faz a diferença, uma escola com cadeado, uma escola, professora Eliane, Eliane, que muitas vezes foi colocada uma iluminação para cuidar do patrimônio, e vai alguém na surdina, retira a iluminação, corta os fios, e ela estava com um problema lá, Márcio, eu estou com um problema que roubaram os refletores, então é o básico, professor Armando, que nós precisamos estar atuando também, também, a questão que a vereadora Katsumi coloca do uniforme com o nome, é muito importante para identificar, e a hora que nós conseguirmos trabalhar com a identidade de quem é o aluno de verdade, e o seu propósito, muda o jogo, porque se alguém me falar o seguinte, você é feio, começar a fazer bullying comigo, e eu sei qual é a minha identidade, eu não vou ligar, porque não é aquilo que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo, então, respeitando os rostinhos, olhando para o lado, tem que me respeitar, porque esse é o meu mapa de mundo, é isso que eu trabalho, é isso que eu acredito, que se nós tivermos a identidade clara, e o propósito definido, nós teremos uma sociedade bem melhor, porque o que está não dá mais, eu não consigo entender uma pessoa no trânsito, de repente bate, ela vem, tira uma arma e mata o outro, às vezes numa discussão tranquila de não respeitar a minha fala, nós estamos percebendo que falta inteligência, emocional, quem sabe um desbloqueio necessita, então eu não sei, está tudo certo, presidente, falar em educação, cada um tem as suas paixões, os seus amores, e é muito importante, eu trabalho nessa área, eu sou apaixonado por essa área, eu quero que dê tudo certo, que as escolas sejam boas, que nós tenhamos as quadras poliesportivas, que a gente possa realmente fazer valer, eu faço parte para encerrar minha fala da comissão de legislação, redação de justiça, CCJ, vai passar o projeto por lá, presidente, nós vamos ter essa análise daqui, dessas vozes roucas, de um jovem da UBS, de jovens que estão aqui da Câmara Mirim de Ponte Alta, esses são vários olhares que nós precisamos fazer nesse mosaico da vida e colocar no palco o que a sociedade quer e exige para uma segurança de qualidade e que a gente possa realmente fazer valer o direito, pelo menos não de todos, mas da sua grande maioria e ajustando a rota, porque não tem um caminho definido, nós fazemos o caminhar e ajustamos a rota. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Passa a palavra ao deputado Lucas Neves, na sequência deputado Mário Mota. Boa noite a todos, quero cumprimentar o nosso presidente da Assembleia, deputado Mauro, a deputada Paulinha, nossa primeira secretária e a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane, e fazer um cumprimento especial a este trio e em nome deles estender o cumprimento a todos, porque este trio aqui tem liderado o processo dentro da Assembleia Legislativa. Há dois meses, no dia 5, agora nós vamos completar dois meses daquele fato que tirou a vida dos dois Bernardos, da Larissa e do Enzo, na cidade de Blumenau. E naquele momento todo mundo se apavorou, a sociedade acordou, porque a tragédia de saudades ainda não tinha sido suficiente para que a sociedade acordasse e entendesse que existe um problema na educação que está afetando a vida das pessoas, que está afetando o psicológico de professor, de aluno e que está chegando em casa com as famílias apreensivas. e o resultado foi aquela tragédia que entristeceu o mundo inteiro, porque virou notícia internacional. Precisou quatro crianças perderem a vida para que nós estivéssemos aqui hoje. A medida paliativa 15 dias depois que a Assembleia tomou foi autorizar o governo a chamar os policiais da reserva para ajudar. é óbvio que isso não é o suficiente, é óbvio que essa não é a melhor medida para se enfrentar este problema. Isto é óbvio e nós temos consciência disso. Nós precisamos de ações efetivas a médio e longo prazo que garantam que nós tenhamos um trabalho de saúde mental nas escolas. Como é que está a saúde mental dos nossos alunos e dos nossos professores? Esses dias eu estava numa escola e uma professora que está deslocada para uma outra função na secretaria sentou olhando no meu olho e disse Lucas nós não temos mais para quem pedir ajuda. Eu estou fazendo aqui a função de uma psicóloga tendo que ouvir. Me contou da história de uma jovem de 14 anos grávida afundada nas drogas precisando de ajuda e a escola sem saber a quem recorrer e como tratar aquilo. Nós estamos sim vivendo uma situação que não é boa. Quando nós aprovamos os 70 milhões de reais para o custeio deste de um ano da armada da polícia armada nas escolas foi a primeira vez que eu presidi a comissão de finanças presidente na ausência do presidente Marcos Vieira como vice-presidente eu assumi quando eu olhei a cifra de 70 milhões que tristeza dinheiro que poderia ajudar a reformar as escolas que poderia ajudar a valorizar cada vez mais o professor que está em sala de aula que poderia ajudar de tantas formas a educação nós tivemos que numa medida rápida para dar uma resposta à sociedade que estava apreensiva que não queria mandar o filho para a escola nós tivemos que fazer aquela ação naquele momento foi a perfeita solução? Não, não foi e aí eu aqui faço referência às palavras do professor Scott que muito bem falou quem é que está preparado para ouvir nas escolas? Nós não temos psicólogos não temos assistente social e muitas vezes os nossos professores é que estão fazendo isso mas eles também precisam de ajuda tanto quanto então que este momento que nós estamos tendo aqui que bom que Lages entrou no roteiro é um momento gente para vocês se manifestarem deixarem aqui as suas opiniões e os seus posicionamentos porque isso certamente fará parte da construção deste projeto que não não será perfeito mas será um caminho será um encaminhamento possível daquilo que dá para fazer e a gente precisa de ações que sejam efetivas aplicáveis e que a médio e longo prazo tragam aquilo que nós queremos paz na escola é isso agradeço muito e junto com o deputado Marcios eu vou pedir licença para que a gente possa estar no Cisamures onde também nos aguardam muito obrigado fiquem todos bem obrigado e parabéns aí à Assembleia pela realização boa noite passa a palavra ao deputado Mário Mota senhoras e senhores ao cumprimentar o deputado Mauro Denadal presidente da Assembleia Legislativa deputada Paulinha deputada Luciane Carminati que preside a Comissão de Educação Cultura e Desporto que eu tenho o privilégio de ser vice-presidente será que o problema está na escola o que todos nós estamos buscando não só integrantes da Assembleia Legislativa não só integrantes das forças de segurança não só professores diretores colaboradores do meio escolar eu quero eu quero crer em primeiro lugar responder essa pergunta porque é ela quem vai direcionar o fortalecimento dos argumentos para qualquer outra ação que em seguida nós tenhamos que tomar eu voto a Suzano em São Paulo passo por Saudades em Santa Catarina e termino em Blumenau nos dois primeiros casos eram jovens remanescentes de bullying em Saudades o jovem que causou a tragédia passou por sua escola não conseguiu entrar foi a outra escola e culminou numa creche cuja segurança era questionável como questionável é a segurança de todos os estabelecimentos escolares reservado talvez a iniciativa privada que consegue bloquear um pouco mais sem que esse deva ser o principal objetivo de uma escola trancar-se impedir que alguém adentre a escola em Blumenau não tinha nada a ver com o ambiente escolar como origem do que aconteceu a violência explodiu dentro da creche e aí eu me perguntei no primeiro momento conversei muito com a nossa presidente da comissão de educação Luciane Carminati como tratar do assunto se ele flui da sociedade doente neste momento cada vez mais o jovem de Blumenau injetou cocaína na veia praticamente a noite toda e saiu feito um maluco poderia ter feito isso num supermercado e aí nós teríamos aqui os integrantes da Cates para discutirmos sobre a segurança dos supermercados e consequentemente buscando exatamente como fazer para evitar novos casos como esse meus amigos eu quero crer em 88 89 muitos de vocês participaram como eu da nova proposta curricular para as escolas catarinenses devem estar muito bem lembrados eu me recordo que o professor Josué que foi o psicólogo contratado pela secretaria da educação junto à universidade federal reuniu os coordenadores de todas as disciplinas e disse esqueçam suas disciplinas vamos pensar que escola nós queremos como gostaríamos que os nossos alunos completassem os seus ciclos críticos então nós temos que desenvolver a consciência crítica dos professores como nós queremos que o jovem aproveite esse período em que está na escola e eu me recordo que depois de trabalharmos muito em conjunto ele pediu que cada um saísse e na sua disciplina encontrasse as ações efetivas para contribuir com a formação daquele perfil de jovem aluno ao sair do seu ciclo porque esta era a função da escola eu concordo em parte quando dizem que educação cabe aos pais e instrução cabe à escola desde que se tenha consciência de que a escola é responsável por reforçar por não perder nenhuma oportunidade de dizer ao jovem além de transmitir os conteúdos pedagógicos dizer a ele que os seus pais estão corretos quando exigem respeito para com os mais velhos respeito para com o professor pontualidade acima de ética que é a obediência ao que não é obrigatório mas é bom é justo e coloca o coletivo sobre o individual que evita a necessidade de mais e mais leis porque as leis num país só existem pela falta de ética pelo vácuo deixado pela falta de ética da população e a partir daí o que pensou a Assembleia Legislativa provocar justamente essa discussão eu acho que se nós conseguirmos concluir os nossos trabalhos a partir do que já aconteceu em Blumenau em Joinville aqui indo para Chapecó Criciúma completando em Florianópolis essa é a sequência presidente se nós conseguirmos entender a origem dessa violência que está explodindo dentro da escola talvez não precisemos de tantos cadeados talvez consigamos levar para dentro da escola exatamente aqueles que mais necessitam de um psicólogo de um orientador de um acolhimento muitos não são alunos por isso eu digo eu me preocupo muito em trabalhar a segurança na escola como se ela fosse exatamente a motivação da explosão da violência que ela está sofrendo adorei uma fala se não educarmos a mente não adianta aliás se não educarmos pelo coração não adianta educarmos a mente e eu atribuo ao professor do colégio Santa Rosa e gostei muito porque me parece ser o objetivo da nossa escola o acolhimento aos nossos alunos evitando que bullying promovam a construção de violência injetada na cabeça e no coração de jovens e a partir daí entendermos que segurança nas escolas é muito importante e é fundamental mas acima de tudo a compreensão de que tipo de jovem nós queremos formar principalmente injetando no coração deles amor respeito e carinho eu tenho um profundo respeito pelo trabalho dos professores e das professoras nas condições em que eles se encontram agradeço ao presidente Mauro de Nadal e vou concluir exatamente porque entendo que a Assembleia Legislativa está prestando um grande serviço à educação e à sociedade ao provocar discussões como essas independente das ações que venham a ser definidas nas escolas mas volto a dizer para mim o problema não é na educação para mim o problema explode na educação esses que estão explodindo mas a partir daí com toda sinceridade contem com o que pudermos fazer para dar mais condições para as nossas escolas serem realmente ambientes de acolhimento aos jovens e a partir daí eles poderão sair das escolas sem levarem lá para fora na sociedade o sentimento da violência muito obrigado a todos e eu volto a frisar uma frase com a qual eu sempre termino quando falo em educação uma educação de ótima qualidade custa bem caro uma educação de ótima qualidade custa caro são investimentos mas custa caro uma educação de má qualidade custa muito mais caro mas a gente só percebe isso quando explode numa escola ou fora dela a violência que a gente tem sentido um abraço a todos muito obrigado pelo carinho e pela compreensão enquanto peço para se aproximar ao Sione nós vamos rodar o vídeo institucional que já está nas rádios e nas televisões de Santa Catarina que já é fruto da construção do Conseg do grupo temático que trata do trabalho de conscientização ao público que já é fruto que já é fruto vamos para a escola tem cuidado carinho e proteção que só você sabe dar e é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora a Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar em tempo recorde leis para tornar nossas escolas muito mais seguras acompanhe esse trabalho e participe você não está sozinho cuidando da educação do seu filho a Alesc segue atenta e atuante como sempre para a solução dos problemas reais dos catarinenses dos pais responsáveis professores e alunos afinal da porta da escola para dentro eles também precisam de toda a proteção Alesc protegendo o presente para cuidar do futuro passa a palavra a Alcione Donizete Mota secretário de educação de São José do Cerrito e presidente do Colégio de Educação da Amuris e convido para na sequência me perdoe na sequência nós vamos ouvir o doutor Ricardo Fiusa e depois o doutor Jean Carlo de Oliveira Boa noite a todos em especial ao deputado Mauro de Nadal presidente dessa mesa e quero cumprimentar especialmente os colegas secretários da educação demais profissionais da educação por estarem aqui nesse momento democrático para falar sobre uma questão que nos aflige e que graças a Deus está um pouco menos em evidência no momento pelo menos a pressão que a gente sofreu enquanto gestores de educação a minha fala é muito breve e eu gostaria de deixar claro que todos que me antecederam aqui deixaram suas razões seus motivos suas impressões e todas de certa forma adequadas mas o que nós não podemos perder de vista é que tudo que é feito de forma assodada de forma rápida sem se pensar sem se estudar profundamente é equivocado e nós temos as duas maiores ações que recebemos até com certa estranheza enquanto gestores municipais de educação principalmente de municípios pequenos que não está em voga não está em discussão também aqui que a gente fica bastante triste com relação a isso medidas do governo federal por exemplo que capitaneou recurso para ações de segurança mas que não vai atingir 90% ou melhor deixa de atingir 90% dos municípios porque não se trabalha segurança pública nos municípios quem trabalha segurança pública é o Estado e o Estado com medidas da segurança pública que já vinham sendo feitas e sempre estão sendo feitas com qualidade porque tenho orgulho de dizer porque fui 30 anos policial militar e sei o quanto a polícia militar faz e faz com afinco e ainda para complementar a polícia militar já tem um trabalho como foi citado aqui dentro dos diversos trabalhos de prevenção e fiquei 22 anos à frente dele que é o trabalho de prevenção às drogas e à violência nas escolas que é o PROERD que foi capitaneado por nossos colegas americanos e aqui eu quero fazer um registro especial ao meu colega secretário de educação americano que é o DER America que nós trabalhamos aqui a Santa Catarina há 25 anos e enfim qualquer ação que você faça ela é prudente e necessária mas se você esquecer da vertente da prevenção esquece não terá sucesso nenhum e eu venho do meio da repressão da polícia militar mas nós mesmos enxergamos isso aqui meus comandantes que não precisávamos ficar somente pensando nisso que tínhamos que avançar então eu acredito que qualquer política qualquer legislação que seja aprovada agora ela não deve deixar de lado esse aspecto trabalhar dentro das comunidades com os programas com as ações e os profissionais do magistério mais capacitados inclusive nas formações para que consigam compreender como entrar como falou nosso deputado Márcio Machado no cérebro ou na mente das pessoas para transformar para tirar essa maldade tirar essa raiva tirar esse sofrimento e não deixar explodir posteriormente como uma ação violenta e para finalizar gostaria também de registrar que não esqueçam nossos nobres deputados e até mesmo o nosso gestor maior governador enfim que nós temos municípios e na sangue de maioria municípios pequenos onde a professora Sumoni acho que acabou de sair nós temos escolas estaduais e municipais que sequer cercamento tem gente um minuto você pode levantar muros colocar câmeras e tal você não tem internet não tem energia elétrica adequada você não tem enfim são os brasis são as santas catarinas então não esqueçam dito meus colegas vejam que educação que a gente tem que condição que a gente tem antes de investimentos milionários em segurança nas escolas investimentos milionários na educação é isso que nós queremos enquanto municípios obrigado pela atenção e boa noite a todos quero fazer um destaque um reconhecimento a todos vocês de que o tribunal de justiça de santa catarina o ministério público as polícias militares e a polícia civil do estado tem participado conosco desde o primeiro momento em que nós realizamos as primeiras conversas as primeiras reuniões e para nós é uma satisfação ter aqui a presença também do nosso juiz titular de direito da vara da infância da juventude da comarca de laje doutor Ricardo Fiusa qual convido para usar a palavra nesse momento boa noite a todos cumprimento o presidente da assembleia legislativa deputado mauro de nadal na sua na sua pessoa cumprimento as demais autoridades e as pessoas presentes neste evento é uma satisfação estar aqui representando o presidente do tribunal de justiça de santa catarina desembargador blase também o desembargador álvaro coordenador da coordenadoria da infância de juventude do tribunal de justiça o tribunal sempre foi parceiro e neste neste empreitado também é parceiro da assembleia legislativa nós da vara da infância e juventude à frente há mais de 10 anos já vimos muitas coisas muitos atos infracionais muitas situações de vulnerabilidade social felizmente não tivemos algo assim tão grave como o que ocorreu como o fato que ocorreu em Blumenau no entanto sozinhos não conseguimos fazer nada especialmente na área da infância e juventude precisamos de parcerias por isso trabalhamos em conjunto com diversas entidades de proteção e também com a socioeducação a repressão a segurança é importante muitos defendem o endurecimento maior rigidez na legislação penal na legislação infracional estatuto da criança e do adolescente mas só isso não basta porque precisamos trabalhar com a prevenção e a respeito dos cadeados ou fechaduras nas escolas é muitas vezes eles estão totalmente ausentes na vida das crianças e dos adolescentes uma vez que em suas mãos algo que todos nós temos acredito aqui a mão é um aparelho de telefone celular eles têm acesso a todo o conteúdo do mundo todo e eu acho que esse instrumento fez com que a virtualização das relações sociais e sua complexidade faz com que esta tecnologia que veio para o mal também possa ser utilizado para o bem no aspecto da proteção e se não trabalhar com inteligência por meio de uma adequada investigação preliminar daquilo que possa vir a acontecer nada vai impedir não é segurança não é polícia não é guarda não é arma não é porta talvez impeça alguns casos mas outros não vai impedir porque em algum lugar essa violência vai ser represada pode ser como mencionaram num supermercado pode ser no meio da rua pode ser num evento público numa festa onde há muitas pessoas porque infelizmente o acesso a arma é muito fácil e qualquer coisa pode ser utilizada como arma exemplo de um automóvel ou do que quer que seja a comunidade escolar especialmente a direção das escolas os professores devem ser ouvidos porque eu tenho certeza de que a gente durante todo esse tempo a frente da vara da infância e juventude não sabe ou não chegou a gente não chegou ao nosso conhecimento tudo aquilo que chega para um diretor uma diretora de escola para um professor e tenho certeza também que todo professor conhece os seus alunos conhece o perfil dos seus alunos conhece a família conhece sabe daquilo que aquela criança ou aquele adolescente é capaz de fazer ou de não fazer e tem condições de prevenir um ato assim já que muitos destes envolvidos com episódios de violência são estudantes de escolas públicas ou particulares e isso então pode servir como um bom método de prevenção desse tipo de ilícito não vou me alongar mais agradeço a presença e reforço a parceria do Tribunal de Justiça com a Assembleia Legislativa nesta empreitada obrigado doutor passa a palavra o doutor Jean Carlos Rosa Oliveira peço licença para me ausentar que também tem um compromisso relacionado a um curso de pretendentes para adoção que está ocorrendo no fórum neste momento ok doutor doutor Jean Carlos Rosa Oliveira promotor de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público em Lages obrigado doutor e peço para se aproximar para a fala Wilson Heck Jr boa noite a todas e todos cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa deputado Mauro de Nadal estendendo esse cumprimento aos demais componentes da mesa e todos aqui presentes é uma satisfação representar o Ministério Público hoje nessa audiência pública num tema que tem sido debatido nos últimos anos no âmbito do Ministério Público e tem sido tão caro na nossa atuação profissional e que foi nesse momento obviamente reavivado por conta dessa tragédia que aconteceu recentemente no município de Blumenau o Ministério Público ao longo dos últimos anos tem trabalhado de forma muito intensa e muito específica no que diz respeito ao campo da educação tivemos um coordenador do Centro de Apoio Operacional muito atuante nessa área o doutor João Bottega que hoje tem uma cadeira no Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão de Infância e Juventude e recentemente há pouco mais de um ano instituímos um grupo de atuação especial dentro do Ministério Público com a finalidade de discutir as agruras e o âmbito de atuação ministerial frente à educação e muito do que foi falado aqui hoje foi alvo de intensos debates desse grupo nesse tempo a gente percebe que o que aconteceu em Blumenau trouxe à tona uma discussão a respeito de promover segurança baseada em critérios de segurança pública ou privada no âmbito escolar quando a gente trabalha eventualmente com diversas situações cotidianas que tem direta relação à falta de infraestrutura mínima nos ambientes escolares e o quanto essa falta de infraestrutura mínima acaba afetando do ponto de vista educacional esse estudante e esse aluno que num momento posterior pode se colocar num cenário de não pertencimento escolar e acabar atuando de forma violenta a gente trabalha no âmbito de avaliar situações nas quais se levantam escolas hoje que não tem água potável ou estrutura mínima de recriação de educação física e percebe no momento em que acontece algo dessa natureza que a gente precisa incrementar medidas de segurança mais palpáveis e materiais nesse aspecto acho que é o momento de fazer uma reflexão um pouco anterior também para efeito de avaliar essa situação a gente fala nesse momento em capacitação de material e de recurso humano na escola quando a gente há presente nessa nossa avaliação também um processo de rotatividade muito grande de professores e gestores escolares que inclusive acaba dificultando esse processo de aproximação e identificação das situações que acontecem no âmbito escolar essa aproximação e identificação desse aluno dessa pessoa que está ali com o propósito de instrução mas também por propósito de ser pertencente ao ambiente social o ambiente educacional nesse aspecto então há uma necessidade de fazer uma avaliação também nesse âmbito e me parece que quando a gente traz para o âmbito de discussão a avaliação da condição do aluno da criança e do adolescente enquanto pertencentes desse local do ambiente escolar a gente acaba tendo que retomar uma discussão e uma avaliação que já não é mais nova dentro da nossa sistemática jurídica que é tratar a criança e o adolescente como efetivo sujeito de direitos a gente está aí trabalhando com essa noção há pouco mais de 30 anos e a gente percebe no momento que a gente atua nessas situações que envolvem violência que há sempre uma direta relação com um sentimento por parte desse agente hoje violador ou provocador dessa violência quanto a não se sentir pertencente a um âmbito do qual ele deveria ser prioridade então eu trago aqui algumas reflexões a partir do que foi trazido em todas as falas acredito muito na força desse comitê por conta justamente de qualificar o debate acho que a gente não pode partir de avaliações que partem de um senso comum para efeito de imaginar que quando a gente incrementa medidas de segurança visíveis na escola a gente está efetivamente auxiliando quando a gente sabe que ataques dessa natureza são planejados que ataques dessa natureza não ocorrem de inopino no momento que um sujeito passa em frente a um ambiente escolar e decide simplesmente fazer então pensar um pouco mais profundamente nesse aspecto efetivamente contribui a esse debate e o Ministério Público se sente muito honrado de participar desse momento e se coloca inteiramente à disposição em todos os âmbitos existem hoje essa representação estadual o Dr. Paulo Locatelli passou por aqui nosso subprocurador geral de justiça para assuntos institucionais mas essa discussão ela é também interiorizada no município de Lages aqui a gente tem feito esse tipo de articulação também com o município especialmente também porque eu enquanto promotor da infância e juventude faço parte de um grupo de atuação especial dentro do Ministério Público que atua na educação o GAEDUC agradeço a presença especialmente a participação ativa e crítica das pessoas que tiveram hoje aqui nessa bancada e devolvo a palavra agradecer obrigado doutor passo a palavra ao professor Wilson Reck Jr diretor do campus do Instituto Federal de Santa Catarina IFSC de Lages e peço para a vereadora Elaine já se preparar para falar na sequência boa noite cumprimento então o presidente deputado Maurício tendo em seu nome cumprimento a todos os demais autorizados presentes agradeço o convite para estar aqui hoje feito pela deputada Luciane muito obrigado é muito importante poder contribuir nesse momento parabenizo todos os deputados pela iniciativa pela ação acho que isso faz toda a diferença para a nossa sociedade espero que através desse trabalho possamos ter realmente bons resultados bons frutos que isso às vezes sirva talvez até esse trabalho itinerante como mais exemplos para mais ações que acho que isso é uma coisa bem importante para a gente sentir a proximidade inclusive com o nosso legislativo trago duas contribuições bem simples e objetivas porque muitas falas realmente muito importantes já foram feitas antes não preciso ficar repetindo mas uma em especial como diretor de um instituto federal de Santa Catarina aqui no nosso campus Lages represento talvez na minha fala 37 campos dos institutos federais que nós temos em todo o nosso estado de Santa Catarina então é claro que é um número muito menor do que as escolas estaduais e municipais e tudo mais mas são cidadãos catarinenses por muitas vezes os institutos por serem autarquias federais são colocados numa esfera separada como quem não precisa de atenção da segurança como quem não precisa de algum tipo de atenção temos autonomia administrativa pedagógica didática então podemos criar e fazer muitas coisas que vão talvez parar além de alguma regulamentação do estado mas na segurança pública não nós precisamos e dependemos da presença do estado o nosso campus por exemplo contou já com um pico de 1400 estudantes somos 100 servidores trabalhando ativamente mais equipes de terceirizados são pessoas que precisam também de um olhar digo isso porque procuramos apoio claro para pronta resposta como alguns colocaram então no momento de mais preocupação da nossa comunidade nessa situação de violência de diferentes meios a delegada que estava aqui a Luciana nos recebeu super bem o pessoal da polícia federal também o delegado nos recebeu super bem tivemos um bom excelente diálogo com a polícia militar mas tivemos sempre a resposta de que olha nós não temos viaturas para atender vocês então são 1400 cidadãos catarinenses não são cidadãos federais que estão lá eu acho que esse olhar precisa ser considerado também porque são também cidadãos que precisam de esse olhar faço uma ponte então uma segunda e última contribuição só reforçando acho que a vereadora Katsumi trouxe esse aspecto nós temos o doutor Alexandre Takashima um juiz de direito aqui na cidade que trabalha muito com a temática então da justiça restaurativa temos desenvolvido excelentes trabalhos em parceria com ele ótimos resultados é um trabalho incrível é um trabalho que vale a pena investir então dentro da cultura da paz da comunicação não violenta é algo que realmente a gente precisa trabalhar em investir nós temos feito mais um minuto temos trabalhado nisso e temos visto esses resultados então fica com uma sugestão também agradeço e desejo a todos um bom trabalho passa a palavra a vereadora Helene Cristina Reinaldo de Moraes vereadora aqui de Larches cumprimento o presidente em seu nome as demais autoridades presentes quero cumprimentar de maneira muito especial a deputada Luciane e a deputada Paulinha que nos honram com essa representatividade na LESC inúmeras falas foram realizadas neste espaço e que bom que tivemos a consciência de que educação é coisa séria dizer ao senhor presidente e aos demais membros da LESC o quanto nos sentimos honrados em recebê-los em nossa cidade e justamente para falarmos de educação parabéns parabéns por essa iniciativa por esse trabalho que a LESC vem realizando o diálogo é a ponte de construção de uma sociedade mais justa mas é importante destacar que desde que entramos no poder legislativo e lá também fazemos parte da comissão de educação a qual presidimos a gente vem levantando esse debate acerca da da segurança em nossas escolas na rede municipal desde o ano de 2021 o nosso promotor doutor Jean é sabedor das inúmeras demandas que a gente encaminha até o ministério público a exemplo de uma das que aqui foi elencada por muitos que é a questão das nossas psicólogas e assistentes sociais a educação ela precisa ser compreendida como um espaço que precisa sim do apoio da saúde do apoio da assistência do apoio da segurança a educação ela não acontece sozinha o cuidado que precisamos ter quando construímos uma legislação e a responsabilidade doutor Jean em fiscalizarmos e levarmos quando não conseguimos chegar a um denominador até ao ministério público nós temos uma legislação que leva até as unidades psicólogos e assistentes sociais a exemplo de Lages muitos municípios muitos municípios não colocaram essa legislação em prática Lages levou a demanda até o ministério público Lages cobra ainda pela regulamentação alguns profissionais foram contratados ainda não está contento daquilo que imaginamos porque além da chegada desses profissionais nós precisamos pensar na rede de atendimento que esses profissionais precisam ter aberta para poder dar encaminhamento às situações que lá irão encontrar dizer que nós também enquanto comissão nós aprovamos uma comissão especial para tratar especificamente da segurança nas unidades escolares do nosso município a qual também presidimos essa comissão esta comissão tem caminhado por todas as unidades para fazer um grande levantamento e trazer uma devolutiva à população lagiana estamos avaliando a questão estrutural tão logo apresentaremos aos nossos a nossa sociedade lagiana mas deputada Lu me permite nós sabemos que a estrutura é só uma vírgula do que estamos falando aqui nós cobramos as legislações nós intensificamos a importância desta discussão e deste momento que bom que a sociedade em um momento tão triste que pena está falando em educação e compreendendo a importância dela precisamos trazer a família mas antes de tudo compreender que para todo esse atendimento nós precisamos ter profissionais valorizados para atender a sociedade nós precisamos ter uma equipe qualificada valorizada respeitada ninguém pode dar o que não tem nós estamos falando de saúde pública saúde emocional que está impactando lá dentro do âmbito escolar entre tantas outras situações mas qual é a saúde dos nossos profissionais que lá estão presidente qual é a condição de trabalho a rotatividade desses profissionais que faz com que eles não tenham vínculo com a comunidade atendida e aí nós estamos falando da falta de concurso público quando a gente fala neste vínculo que temos que ter e aqui ressalto senhor presidente sou professora da rede pública municipal saí das turmas de educação infantil do município para estar na casa legislativa e por isso falo com muita propriedade que os municípios diante de todas essas legislações precisam também ter um olhar específico porque são eles que atendem os nossos pequenos de 0 a 6 anos especificamente os municípios não é mesmo doutor já então a gente pede e sabe do cuidado que esta equipe que hoje caminha pelo estado e que a gente tem muito orgulho de estar presente com vocês e poder participar desse debate que vocês terão sim um olhar extremamente cuidadoso na implantação de políticas porque nós precisamos de políticas públicas efetivas mas que de fato cheguem aos municípios e as nossas unidades escolares municipais também esperamos presidente que a valorização o olhar para toda essa equipe chegue também de maneira intensa nós precisamos ter equipe para atender a sociedade qualificada hoje nós enfrentamos uma demanda de profissionais que se retiram da educação por falta de valorização em nosso município nós enfrentamos um número expressivo de falta de profissionais que saem para atuar em outros municípios da região por falta do recebimento de um piso mínimo nós temos um número expressivo de profissionais adoentados por falta de condição trago a voz da população lagiana digo às senhoras e aos senhores que a casa legislativa a câmara de vereadores tem dado o seu máximo para fiscalizar com responsabilidade os espaços educacionais para contribuir da melhor forma possível buscando alternativas que minimizem esse impacto tanto por parte dos profissionais que lá estão como também por parte dos pais da nossa sociedade que em muitos momentos deixaram de levar os seus filhos para dentro da unidade escolar procuramos fiscalizar deputada e quero destacar enquanto procuradoria especial da mulher também estamos levando projetos para as nossas unidades escolares e aqui destaco a importância da participação da parceria e da contribuição da deputada Luciane Carminati então logo as nossas escolas do município terão aí mais um suporte que a câmara estará levando estamos também tentando contribuir para trabalharmos a violência contra as mulheres e as nossas meninas lagianas através de um teatro de bonecos contem sempre com o poder legislativo porque nós sim contamos e muito com a LESC muito obrigada e peço licença porque temos uma atividade agora na praça João Costa e nos encontramos lá muito obrigado pela oportunidade em participar com as senhoras e os senhores passo a palavra nesse momento para João Tunes professor da rede pública municipal de Lages e da Uniplac de Lages boa noite a todos e todas cumprimento as deputadas Paulinha e a Luciane Carminati também a nossa vereadora Elaine e em nome delas peço inclusive não, não peço permissão em nome dessas mulheres cumprimento a mesa e os demais que estão ainda aqui conosco eu vou ser muito breve quero apenas tratar de três pontinhos mas muito breve primeiro dizer que evidentemente que a comunidade a sociedade ela espera uma resposta sobretudo uma resposta do Estado e a gente de certa medida precisa dar essa resposta à sociedade porém a gente entende eu enquanto educadora professora quase 25 anos pesquisadora da área da educação a gente entende e questiona que resposta é essa a militarização das escolas ou uma escola uma educação que tenha como princípio e que faz parte da sua gênese da sua existência a humanização e nós apostamos na construção de uma cultura de paz mas uma paz que ela não seja algo apenas do transcendente mas uma paz que é fruto da justiça social uma paz que discuta as desigualdades sociais que discuta os preconceitos e discriminação é dessa paz que nós estamos falando e que nós queremos construir nós queremos discutir a equidade então é a partir dessa discussão que nós pensamos que nós devemos começar a dar uma resposta para a sociedade porque nós não queremos deputado uma sociedade e uma escola armada nós queremos uma sociedade e uma escola amada e eu gostaria e eu gostaria ainda de questionar não sei se ainda tem os nossos companheiros e companheiras aqui policiais militar mas eu questiono muito esse protocolo importado dos Estados Unidos e também pensar que é um protocolo importado de um país que mais tem talvez o que maior tem atentado em escolas e aí a gente a gente importa um protocolo de um país que ao meu ver enquanto pesquisadora educadora enquanto alguém que está lá no chão de fábrica como nos ensina o Gramsci nós estamos lá no chão da fábrica lá na escola ele não responde as nossas expectativas que esse protocolo fuja esconda-se e lute visualizem vocês aqui eu sou professora da educação infantil tenho mais de 50 anos mais um minuto já vou concluir tenho mais de 50 anos trabalho com crianças de 3 anos a minha colega é mais velha que eu e trabalha com uma turma de berçário de 15 crianças imagine nós o primeiro do item do protocolo é fuja como que nós vamos fugir com 15 17 20 crianças segundo esconda-se nós vamos conseguir esconder 2 ou 3 e o terceiro lute nós professores estamos doentes com hérnia de disco dor nos braços problemas do âmbito de saúde mental então esse protocolo está fadado ao fracasso ao nosso juízo estou falando a partir de quem está lá na escola e para terminar qual a saída então não tem outra saída se não for políticas públicas de longo médio e a curto prazo e quem vai encontrar essa saída somos nós lá na escola juntamente com a sociedade juntamente com a comunidade é nós na escola mais 30 segundos a partir de uma atitude dialógica problematizadora e reflexiva achar a saída porque nós não podemos num problema tão complexo como este ter atitudes e ações simplistas como este protocolo do lute esconda-se e fuja muito obrigado passo a palavra a deputada Luciane Carminati boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas que ainda permanecem teimosamente aqui eu quero cumprimentar a cada um em cada uma dizer que estou muito feliz pela realização dessas audiências foi uma defesa que fizemos nós defendemos no começo 14 audiências para que a gente fosse em mais lugares conseguimos aprovar seis e tem sido muito positivo e eu não tenho medo da democracia eu não tenho medo do diálogo eu não tenho medo da divergência é nela que a gente cresce e eu tenho cada vez mais certeza de que os meus parâmetros de cidadania de educação de civilidade são os caminhos quando a gente olha para os Estados Unidos os Estados Unidos está querendo se desarmar não é? querendo se desarmar uma sociedade que tem uma cultura armamentista que a indústria bélica inclusive financia as eleições dos presidentes da república o Brasil estão querendo armar a população e eu quero desarmar a população eu quero desarmar então quando a gente compara quando a gente compara as ações que deram certo a gente também precisa partir da nossa cultura do que é valor para nós do que faz sentido na nossa vida do que é educação para nós então eu gostaria de começar fazendo esse parâmetro trazendo esse parâmetro e quero trazer alguns dados que me perdoem os colegas deputados e os servidores da LESC que já nos escutaram em Joinville mas eu quero repetir uma pesquisa que eu acho bem importante é uma ONG a ONG chamada Family Talks que identificou nessa pesquisa a partir de 5.300 professores brasileiros escutados 80% diz que já sofreu algum tipo de violência professor a maioria verbal 7% física em São Paulo no ano passado entre janeiro e fevereiro nós tivemos São Paulo 4.022 casos de agressões físicas 52% de casos de violência 77% de crescimento do bullying 28% dos diretores das escolas afirmaram que já testemunharam bullying entre os alunos 28% dos diretores já testemunharam a Universidade Federal de Minas Gerais numa pesquisa onde 100 mil estudantes foram analisados 4% desses estudantes afirmaram que não tem amigos próximos 30% dos estudantes disseram que ninguém se preocupa com eles na escola 21% desses estudantes dizem que a vida não vale a pena ser vivida para onde vão esses 4% esses 30% e esses 21% eles vão para a telinha do celular para a telinha do computador e lá na internet nas redes sociais como bem falou o promotor eles encontram o que? os grupos de ódio os discursos de preconceito de gênero de raça de etnia de religião de partido político porque a gente tem isso também no Brasil hoje infelizmente a gente encontra esses discursos então as redes sociais acabam sendo aquela mão amiga que acolhe e aquela mão amiga que escuta e aquela mão amiga que orienta o caso de saudades em Santa Catarina foi tramado no submundo da internet o ministro da justiça promotor esteve em Santa Catarina e ele disse que depois do caso de Blumenau eles colocaram na primeira semana 50 policiais federais para investigar só a internet na segunda semana 80 na terceira semana 120 e eles perceberam que não estão dando conta de identificar todo um planejamento de grupos que estão sendo recrutados para servir as milícias as células neonazistas que nosso estado de Santa Catarina é considerado o segundo do país perdendo sabe para quem no maior número de células para São Paulo agora quando a gente olha a população de São Paulo e a de Santa Catarina nós somos bem menores quer dizer que este é o estado que mais tem células nazistas do país então eu quero dizer que eu sempre procuro ter uma fala responsável não quero fazer discurso basista para agradar ninguém mas eu quero dizer como educadora que sou há 30 anos que se a gente trancar o portão da escola e temos que fazer porque em saudades a creche estava aberta ele foi nas duas primeiras escolas que ele queria se vingar da escola que ele estudou estava fechada a segunda fechada a creche aberta então essas medidas que foi falado aqui por várias pessoas fechar o portão a identificação a câmera no corredor ok gente isso não é o grande problema isso a gente consegue dar conta agora eu quero saber se todo mundo aqui já procurou pesquisar porque é que estão acontecendo ataques às escolas aos únicos talvez espaços de construção de cidadania dignidade liberdade e respeito por quê? porque a gente tem que enfrentar o debate do que que é o papel da educação escola não foi feita para contratar policial armado escola foi feita para construir gente e gente que tem que se respeitar que tem que se amar que não tem que se odiar eu posso ser do PT você pode ser do PP tu tem todo o direito de ser eu também mas na escola a gente tem que sair melhor do que quando a gente entrou é para isso que tem educação então a questão central não é câmera não é arma não é policial a questão central é vamos olhar o que estamos fazendo a maioria dos ataques pesquisem quando vocês tiverem tempo está associada a bullying a maioria e o bullying que acontece se fechar a escola continua acontecendo lá na rua só que na escola a gente enxerga na escola ele aparece aquele aluno que é humilhado quando vai para frente apresentar e erra aquele aluno que é como eu que sou lá do oeste quando cheguei na assembleia alguns deputados diziam para mim nossa como tu fala pesado diferente e eu que diferente eu achava que eu era normal e eles lá os manezinhos é que eram diferentes o que eu estou querendo dizer com isso que a gente enfrenta bullying e violências em todos os lugares onde estamos ou a gente faz um pacto de civilidade de respeito de tolerância e de não fazer de conta que o problema não é comigo porque no local de trabalho tem violência lá na assembleia tem deputados que pregam ódio o tempo inteiro e a gente tem que respeitar ódio não tem que respeitar não porque é crime é crime a democracia quando tem crime não é democracia fake news não é democracia é mentira causa muito estrago então eu quero dizer como presidente da comissão de educação presidente mauro eu estou muito feliz porque eu estou no quarto mandato é a primeira vez que eu vejo a assembleia sair dos seus gabinetes quatro paredes e vir para a região construir um projeto nosso Paulinha dos 40 deputados mas que não é dos 40 deputados porque aqui o que o povo está dizendo vai ter que entrar nesse projeto senão a gente estará enganando vocês e nos enganando eu quero que a gente termine esse projeto sendo bem ousado justiça restaurativa mediação de conflitos nas escolas psicólogo assistente social não é na CRE é na escola é na escola já e nós temos que ter cultura na escola arte na escola esporte na escola nós temos que pensar inclusive na criação de um fundo de financiamento dessas boas práticas para que a escola seja melhor eu aposto nisso nós vamos ter que fazer isso tá bom um grande abraço obrigado passa a palavra a primeira secretária da Assembleia Exativa de Santa Catarina deputada Paulinha obrigado Mauro boa noite pessoal ó eu vou ser realmente muito breve hoje né Mauro porque pelo adiantado da hora mas eu vou dizer pra vocês que de fato assim o nosso propósito de estarmos aqui é colher as opiniões eu vou até fazer um vou pedir licença um minutinho vocês não tem ideia tem 18 papéis aqui eu não quero hoje pessoal eu não vim aqui pra falar pra vocês das minhas reflexões das minhas aflições e do que eu penso porque eu já tenho o meu ambiente de fala na LESC e tenho me utilizado dele pra trazer essas discussões e tenho assim como a Lu o privilégio de participar desse grupo de estudo que nós estamos realmente levando muito a sério desde a sua implementação a gente não faltou um encontro que não são apenas as audiências públicas mas as reuniões que o Mauro Marca convoca às 8 da manhã pra planejar todo esse trabalho e eu preciso informá-los do seguinte esse grande comitê que tem se reunido em diversos momentos com câmaras técnicas que se subdividem tem trazido trabalhos escandalosamente interessantes porque de fato o que aconteceu dessa vez foi tão 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 dolorido e massacrante perder essas crianças pela segunda vez no primeiro dia pessoal depois que aconteceu o episódio que a gente se viu na LESC era uma dor tão grande porque todos nós ali somos pais e mães a sociedade vitimou os mais inocentes matar crianças nessa idade dentro de uma escola é algo que até o crime condena até o bandido que não é doente mental condena e aí quando a gente chega nesse limite nós nos olhamos ali sinceramente poucos momentos a gente esteve num ambiente que a gente estava PL, PT, MDB, PSD, PQP não interessava naquele momento não tinha partido político pessoal todo mundo sofreu junto e de um jeito muito semelhante e foi ali que a gente tomou a medida enérgica imediata de chamar junto com o governo em aprovação em aprovação unânime pessoal da reserva para dar uma cobertura temporária e ajudar a ter um mínimo de conforto porque a gente sabe que não é isso que resolveu e nem vai resolver o problema de uma violência direta na escola o problema está dito aqui eu peguei o papelzinho não peguei o óculos grandes coisas não vou conseguir ler mas para mim não voltar lá e buscar de novo mas eu anotei aqui uma série de frases que foram ditas ô Mauro nem precisava um homem gentil é outra coisa né pessoal obrigado Mauro mas assim eu anotei uma série de coisas que foram ditas mudar a cultura escolar os funcionários tem que compreender o que está acontecendo porque muitas vezes o problema vem de dentro da escola mas muitas vezes vem de fora da escola a maioria do processo de violência é fora da escola saúde mental tem que ser prioridade estar no currículo bem eu vou resumir dizendo o seguinte que depois de tudo que foi dito aqui eu nem precisava falar tá eu quero apenas deixar vocês cientes que nós estamos fazendo um trabalho muito sério que nunca antes no nosso estado foi feito de diálogo efetivo porque a gente entende que a gente sentar na frente do sofá assistir um ato criminoso se espantar comentar no almoço do domingo com a família não vai mudar nada e também se nós fizermos a melhor leilo a lei mais magnífica mais completa e a sociedade não tiver disposta a se envolver também não vai adiantar nada mesmo que a gente tome medidas preventivas que a gente melhore o ambiente escolar disponha de profissionais na área da psicologia da assistência social promova debates mas despressione os ombros dos professores que estão sobrecarregados mesmo que a gente faça tudo isso se nós continuarmos intolerantes nós não vamos fugir da violência se um pai falando como o Márcio lembrando a questão do trânsito ao levar o filho para a escola por causa de um mínimo conflito de trânsito abre o vidro do carro e escolhe todos os piores adjetivos que ele aprendeu e todos os palavrões para falar com o camarada do lado nunca a gente vai ter uma sociedade não violenta nós somos violentos no lar nós somos violentos nas nossas relações alguém fala uma coisa diferente daquilo que a gente pensa a gente tem vontade de dar um soco parece que tudo que tem de raiva na gente vem para fora e é isso que nós estamos mostrando não dentro da escola mas dentro dos lares para os nossos filhos nós estamos de certa forma mostrando para os nossos filhos um cenário de intolerância que nos fraciona e que leva por conseguinte tudo isso para dentro da escola não é pessoal mas eu me despeço agradecendo dizendo que vocês promoveram hoje um debate muito rico a gente anotou tudinho aqui cada palavra que foi dita vamos levar essas sugestões porque as audiências são apenas uma fase de um grande trabalho que está sendo coordenado pelo Mauro e eu quero mais uma vez aqui claro enaltecer os 40 colegas que nos confiaram essa responsabilidade mas destacar o compromisso realmente notável do deputado Mauro de Nadal que assumiu essa missão e eu digo para vocês porque ele é nosso ele não é só um colega ele é um amigo um amigo querido que a gente compartilha a vida o Mauro que vocês estão vendo aí não é o presidente da Alesc e não é o Mauro ex-prefeito é o Mauro pai é o Mauro pai que chorou sentado chorou sentado com a gente dizendo assim não nós não vamos deixar passar dessa vez não vai ser só a notícia triste e os comentários no jornal que vão nos confortar a gente vai fazer um trabalho e muito mais do que uma lei e um trabalho sério então muito obrigada Mauro por confiar a nós também a esse grupo de 30 pessoas a condição de fazer esse diálogo com a sociedade que Deus nos abençoe que nos proteja e que permita-lo que nós saibamos promover nesse período todo a amizade cívica verdadeira que conflita que dialoga mas que sabe buscar com humildade o que é melhor para toda a coletividade com muito respeito um beijo fiquem todos com Deus e vai ser uma delícia participar hoje da abertura da festa do pinhão estou bem contente Mauro obrigado pessoal beijo obrigado Paulinha além das anotações da deputada Paulinha e também da deputada Luciana e Carminati todas as falas foram filmadas para que façam parte desse processo de construção e eu preciso ser justo também a todas as pessoas que aqui passaram na tarde de hoje registrar que o corpo de bombeiros do estado de Santa Catarina também tem participado em todos os nossos eventos em todas as nossas reuniões me perdoem se por acaso eu errar aqui a pronúncia de algum sobrenome secretário de educação do município de Lages Ivana Mitschoutchuk Mitschoutchuk nesse ato representando o prefeito Juliano Polese vice-prefeito do município de São José do Cerrito Leonardo Renzem tenente coronel da PM Edgar Ramon Nocet diretor do colégio polícia militar do município de Lages pró-reitor de pesquisas da Unifac Fest Renato Rodrigues doutora Larissa procuradora geral do município de Lages Mayara Cardoso Soares assessora jurídica assistente social Vanessa Freitas Vitor Clauque nesse ato representando o gabinete do deputado estadual Marquito Juliano Zeredo nesse ato representando o deputado estadual delegado de Gide Ferrari Sargento Sobrinho nesse ato representando o deputado estadual Sargento Lima Manuel Tiago Antunes nesse ato representando o deputado estadual Fabiano da Luz Tony Duarte nesse ato representando o gabinete deputado estadual Rodrigo Minotto presidente do conselho deliberativo da escola educação básica Vidal Ramos Júnior do município de Lages Vânia de Fátima Simão Correia senhora Letícia Costa coordenadora da escola de artes da fundação cultura do município de Lages senhora chefe de atenção primária Bianca Camargo da Silva nesse ato representando o secretário de saúde do município de Lages Clayton Camargo Souza chefe do departamento de administração do instituto federal de Santa Catarina Catilcia Morim Vera Lúcia Vargas conselheira do conselho estadual de direitos humanos do conselho municipal dos direitos da mulher Carolina Preto Panceri chefe do departamento de ensino e pesquisa e extensão do instituto federal de Santa Catarina Urupema advogada Denise Paes neste ato representando a ordem dos advogados do Brasil excelentíssimo senhor Alcione Donizete Mota secretário de educação do município de São José do Cerrito e presidente do colégio e presidente do colegiado da comissão da Amuris a senhora vereadora do município de Lages Suzana Duarte coordenador Armando José Duarte neste ato representando o gabinete secretário de estado da educação Aristides Simadon senhora Kátia Blogos Lovski neste ato representando a escola de educação básica Zumira Alta da Silva do município de Lages assessor do gabinete Marco Bogo neste ato representando o gabinete vereador do município de Lages Bruno Hartmann Irineu Volnei Furtado neste ato representando o conselho regional de educação física do estado de Santa Catarina agente de defesa civil Juliano Nixon de Souza neste ato representando o coordenador de defesa civil do município de Lages João Eduardo da Silva Pacheco secretária executiva do sindicato dos profissionais em educação do município de Lages Simproel Daiane Leite da Silva coordenador regional de Lages do sindicato dos trabalhadores de educação do estado de Santa Catarina Sinteschi Mara Shirley Rossi servidor de educação do serviço social da indústria SESI Lages Jackson Eduardo da Silva feitos os registros esta presidência agradece a presença e a participação de todos vocês os que tiveram a mesa de honra e também ao público aqui presente pelas valiosas contribuições em todas as suas falas evidentemente a nossa vontade seria de ouvir todos vocês aqui presentes mas o tempo é curto e a gente precisa oportunizar pelo menos alguns segmentos a se manifestarem porque o grande objetivo da nossa vinda até aqui é ouvi-los é sentir da sociedade o que a sociedade espera que a gente construa como um projeto de excelência em Santa Catarina então saibam todos que a presença de vocês a participação de todos nesse momento como disse no início da minha fala tão dolorido para nós catarinenses é importante esta presença porque vocês que vão nos dar esse subsídio necessário para esta grande construção obrigado a todos está encerrada a presente audiência pública Obrigado 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 Obrigado